Desculpa, 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 foi mal. Desculpa, empresário e também piloto de moto na cidade. Piloto é o termo certo? É, piloto. Troquei a modalidade hoje em dia, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fazer motocross? Motocross em si não. Eu fazia trilha para treinar, a gente usa a terra, até o pessoal do Mundial, os profissionais usam. E hoje em dia eu treino no Veloterra, que é a modalidade, chamam de... Mista, né? É, então, chamam de... o pessoal do motocross brinca, né? Fala que é motocross de frouxo, porque não tem salto. Entendeu? É só pista em linha reta, mas atinge maior velocidade. Maneiro. Deve ser difícil essa transição, né? É, até você... É de cada um, né? Cada um tem um feeling diferente, mas... Até você acostumar, aprender... É diferente. Aí eu fui para uma categoria que se chama Supermoto, que foi criada na França. São motos de motocross feitas para andar no asfalto. Ah, pneus de líquido. Isso, aí lá fora a coisa é o circuito misto, né? 70% asfalto, 30% terra com pneus de líquido. É, mano. É, emocionante. Cara, na terra com pneus de líquido. É. Cara, deve ser lindo. É, emocionante. É que a gente tá... A gente aqui corre no cartão do Mundo Internacional de Guapimirim, né? É que eu dizem que é muito bom, né? De Kigge. É. A gente até pode marcar uma bateria pra gente lá, andar lá que... Pô, legal. Pô, mano. O dono, seu marido. Eu tô querendo mais tempão, né? Eu tô querendo mais tempão lá andar de kart, pô. A gente vai domingo, sábado. Tem um treino quarta e quinta lá. Pô, mas é kart na galera? Não, não. É kart na asfalto. Na asfalto. Só que é uma pista... A gente chama de outdoor, né? Tem kart indoor e outdoor. Ah, tá. É a pista de asfalto, né? Profissional. Porra, mas... E tem os kartzinhos lá que são... 3 HP que são mais fortes um pouquinho. É, certo. Chega quase 100 no final da reta. Eu sou uma... Coladinho com o chão deve dar emocionado. Dá a sensação de velocidade maior. Quanto mais baixo você tá, é. Dá quase 100 no final da reta. Pô, é nesses de supermercado aí que a gente vai, cara. É, a gente turma dele. Então ele deve chegar, sei lá, 40, 50 aquilo ali. É, por aí. Né? Porra, tu já fica emocionadão, ó. É, porque tá ali, né? Tá no chão. Mas olha só. Pô, a gente meio que atropelou, né? É. Um assunto bem... Vem, velho. Vamos apresentar o cara, pô. Pô, ele apresentou, velho. Fala sobre você. O que é que você faz? O que é que... Então, eu... Meu nome é Bruno Magalhães. É... Eu faço luta. E tenho uma oficina de moto também. Meu pai já é do Ramo há muitos anos. Ramo e eu não sabia. É... Comecei a correr de moto, assim, oficialmente em 2009. Ia correr antes, mas sofri um acidente na rua. Eu não consegui competir. Então, não acelerem na rua. É, motociclista que nunca caiu, tem alguma coisa errada, né? Ainda vai cair. É, duas rodas... Tem duas rodas só, irmão. Uma hora vai cair. E... Pratico luta desde os 7 anos de idade. Aquela coisa de judô de escola, né? Que eu me coloco. O médico... O meu pediatra, na época, falou pra minha mãe que eu era hiperativo. Que sou, né? Hiperativo. E falou, ó, coloca esse garoto em atividade pra poder gastar energia. Pra gastar energia aí, ó. É. Aí foi embora. Vou botar minha filha no judô. Qualquer arte marcial. É, porque senão... Que você puder colocar... Gastão da vida. Depois que ela crescer e tiver uma opinião melhorzinha, poder optar e falar assim, rapaz, não gosto disso. Aí você muda e experimenta outra. Não deixa de fazer alguma arte marcial, não. Qualquer um. Quando eu dou aula, né? Particular. E quando eu dou aula pra criança, os pais falam. Ah, Bruno, por que o boxe? Eu falei, cara, não é porque eu sou da modalidade que eu quero que você faça, não. Experimente. Escolhe o teu, né? É, e faça. Porque eu fiz várias modalidades. Eu comecei no judô. Aí com essa transição de começar a andar de moto, né, garoto? Tu começa a andar de moto, tu não quer mais... Tu quer andar de moto. Tu quer... É, emoção. É, emoção é outra. Exatamente. Larga a bicicleta, tu quer andar de moto. E... Do judô, eu fui pro jiu-jitsu. E ali em 2000, 2001, eu comecei a praticar jiu-jitsu. Tá bem alto, tá lá, né? No tijolinho. É, exatamente. Tava muito na mídia, mas tava na mídia negativa também. De pit boy. De pit boy. Exatamente. Tava na ação da de pit boy. E minha mãe falou, não, o que tu quer fazer? Eu falei, ah, queria fazer uma luta em pé, queria fazer um muay thai. Eu fui lá na antiga extinta, box thai no Grajaú. Minha mãe viu lá o Minotau, o Minotouro, a galera lá da época. Falou, olhou assim, falou, não, tu não vai fazer isso não. A galera saiu daqui, não, né? Então, o Minotauro e o Minotauro treinavam aqui na box thai, né? Fora a outra galera, o Will Ribeiro, que o Ribeiro foi aquele rapaz que sofreu um acidente, que ele era campeão do WSC. E até o José Aldo herdou a vaga dele, né? Do WSC. E hoje em dia, quem é? Teve até um acidente de moto também. E tem outros nomes que vieram treinar aqui também. Pô, de maneiro o Muay Thai, cara. Aí minha mãe olhou, viu o Minotauro no Pride, uma reprise um dia e falou, meu filho, você não vai fazer isso não. Tu vai fazer o Jiu-Jitsu que é mais calmo. Pô, o Jiu-Jitsu é mais calmo? Não, não, nessa época é mais calmo. Mas já viu, né? Exatamente, mas aí foi depois. Aí eu já tava velho, já tava... Eu entrei lá naquela academia que tinha no tijolinho, top shape ali, no meio de tijolinho da que tem a escola pública ali. Aí comecei a treinar Jiu-Jitsu ali. Ali era da equipe Aliança. Aí fui, fui. Aí depois em 2003 pra 2004, eu já tava treinando já um ano assim mais ou menos, mas saiu lá a briga lá do Ryan Grace na rua. Enfim, aquelas multi-confusões dele. Aí minha mãe ficou meio assim, mas aí já tava naquela empatia com o professor. Aí acabei conhecendo a capoeira. Aí fui pra capoeira, ficava naquele um e outro, um e outro. Aí a capoeira eu me apaixonei também, que é uma parada contagiante. Fiz dez anos de capoeira. Tu não conhece o outro convidado que vem aqui não? O Paulo Neto? Ele era dessa área aí, mano. Ele era da capoeira. O cara, ele é o... Deve ser lá do Grajaú. Ele morava no Grajaú. Ele morava no Grajaú, é. Deve ser lá do Grajaú, é. Mas eu não tenho, tipo, essa... Ele tinha um apelido. Eu não conheço, né? Ele tinha um apelido. Ele falou pra gente. Opa. Todo podcast vai ter problema de... Opa. Opa, tudo bem? Já foi? Já passou, já passou. Navalha, não sei o que lá. Todo mundo tem um apelido, né? É, na capoeira eu tenho que ser. É porque na época do... Da escravidão, né? A capoeira, ela era mascarada, né? Era... Mascarava como um tipo de dança, né? Ah, é pra não assimilar a pessoa, né? A arte marcial, né? Que era a atividade de... Defesa dos negros, né? Então, tudo que a capoeira tem, a música, a dança, né? Essas alegorias eram pra fantasiar a prática. Mas na verdade, eles estavam treinando. É a luta. É uma luta bem efetiva até. Eles estavam ali, não. Eles estavam dançando aqui só. É. Estavam dançando aqui só. Na minha pouca experiência de luta é uma das que te dão mais reflexo. E é a única arte marcial que move todos os músculos do corpo. Porque você canta, corda vocal. Enfim, é... É uma maneira saber disso. É uma arte marcial bem interessante. Bem completa, né? Bem completa. E pra não chamar o negro pelo nome, chamava pelo apelido. Pra os senhores não saberem quem era quem e ninguém queria ir tomar chicotada, né? Pra também não ter retaliação. Retaliação, exatamente. Caraca. Então tinha toda essa... Essa cultura da capoeira. Pô, então tu começou no judô, foi pro jiu-jitsu... Foi pra capoeira. Fiquei 10 anos de capoeira e um ano de jiu-jitsu, a jiu-jitsu eu larguei. Quando eu comecei a andar de moto legal, eu larguei o jiu-jitsu, fiquei só na capoeira. Aí, depois parei com tudo. Aí só vim voltar a lutar, acho que em 2008 ou 2009. Logo quando eu comecei a andar de moto, assim, profissionalmente, eu voltei a lutar de vez. Pô, mãe, tu compete mesmo? Já lutei MMA, boxe, kickboxing, judô, na época do judô. Hoje em dia, me aposentei de estar no jiu-jitsu. Eu tenho um pouco de trauma, assim, que eu nunca fiz nada de... Mas nunca é tarde, cara. Pô, a gente tá ali na NBA. Nunca fiz nada. É aqui do lado. Aqui não, aqui. É, só... Só aparecendo. Mas eu tenho vontade de fazer os parados meio... Porque eu não gosto muito de, sei lá, contato físico, não. Eu gosto de escrave-magá, tá ligado? De quebrar o cara com o dedo mindinho, sabe? Então, a gente tá lá com um aluno novo até, que é amigo de infância do Vitor e do Igor, dos irmãos Chagas, dos nossos mestres. Ele nunca tinha feito nada. Eu acho que ele já deve ter na faixa de uns 40, 40 e poucos. Ah, caraca. Nunca fez nada. O cara fez aí uma semana de treino e se achou, cara. Então é o que eu te falei. Você experimentar alguma arte marcial, qualquer uma. Tentou um Muay Thai, tentou... Eu já experimentei, assim, na escola, sabe? Judo, jiu-jitsu, essas paradas na escola que tinha sempre educação física. Eles levavam sempre um pouco de cada coisa e tal. Aí eu, pô, fica... Caraca, não fica agarrando com esses caras, não, mano. Pô, mas sei lá. Mas é porque é aquela coisa de adolescência, de preconceito. É, é. É, é legal. Aquela parada que hoje em dia é homofóbico. É, quando eu era mulher com homem, é maneiro. Aí eu achava maneiro. Claro, tu nem pensa, tu nem pensa. Na hora? Na hora, tu nem pensa. Não, mas o cheirinho de... Ah, sim, é. É outro cheirinho. É, pô. Na hora, tu nem... Vitória Ciclos. Sempre tem, sempre tem. Na hora, nego, tu tá querendo te matar, pô. Tu tem que se virar. Tem que se virar. Ainda mais ontem. É, não, não. Tem na com a Gabi. Tem na com a Gabi. Eu nunca lutei com a mina que queria me matar, né? Gabi, Gabi, deixa pra você. Fera brava. É. Tem umas mulheres que são bravas. Gabi é parceirão. Gabi é parceirão. Troca força contigo que você não imagina. Tu não tem noção. Você olha assim e vem com aquela carinha mansa dela, assim, de quem não quer nada. Quando ela segura no kimono, você fala, caraca, é de verdade. É, porque a mulher tem uma motivação extra, né? Tipo, porra, eu quero ser melhor. Pá, com esses caras aí. Legal, né? Muita porrada com esses caras aí. Ainda rola isso. É, motivação. Que nem baixinho, maluco baixinho, né? Tipo assim... Cara, mas vou te falar, assim, porque essa é a minha experiência toda de luta, eu prefiro lutar e treinar com o cara da minha estatura pra cima, grandão, fortão, que até me motiva isso, até brinco, que eu gosto de lutar com o cara muito forte, com a categoria acima, na minha cabeça é tipo uma superação, e lutar com o cara abaixo, cara, é uma coisa complicada. É, porque os caras vêm querendo, né? É, exatamente. Não, e complica esse negócio de estatura pequena pro cara quer encurtar, sabe? Tem que ficar mais próximo. Ah, é? Pode envergadura, isso é... Quer ficar pertinho. Exatamente, você tem que usar inteligência. Pô, você tava falando do cara baixinho e tal, no jiu-jitsu a gente tem o absoluto, né? Como é que é pra você lutar o absoluto? Porque aí você vai pegar cara grande, cara pequena... Não, então, eu não tenho esse preconceito do jiu-jitsu sem lutar com o pequeno, com o grande, não. Pelo contrário, eu gosto de lutar com o pessoal menor, porque eu gosto daquele joguinho de leve, birimbolo e tal, acho bacana pra caramba, mas também gosto de trocar força, de me testar o tempo todo. Então, no jiu-jitsu, como é uma modalidade diferente, eu gosto de lutar. Pra uma luta team boxe, kick boxe, uma luta striker em pé, complica um pouco mais, porque a gente que tem envergadura maior, braço maior, você precisa de raio, de distância pra poder ter impacto no golpe. Então, quando você encurta, se meu oponente tá aqui e meu braço tá aqui, eu tenho menos distância e menos impacto. Entendeu? Agora, se ele tá aqui e eu tô aqui, eu consigo ter mais impacto. Pra chegar nele... Exatamente. Então, o cara... É que com o braço esticado é a maior velocidade que você tem, né? Então... É física. É isso aí. Então, é isso pra mim que... Mas mais no strike, né? Na luta agarrada, eu... Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Pô, tem um amigo nosso... Tem um amigo nosso que lutava jiu-jitsu e fazia esse negócio de rinha de galo, meu. Tá, mas... Existe essa porra aí? Já, já vi. Já vi rinha de galo e de cachorro. Caralho. Tinha aquilo na... Não, mas é rinha de galo que a gente chama... Não, não, não. Rinha de galo que a gente chama é tipo... Ah, brigar é... Brigar é... Negou apostar. Negou apostar, né? Tem. Mas por aqui não tinha muito, não. Mas era sem luva? Suburbi baixada. Sei lá, mano. Ele chegou de arrebentado. Arrebentado, né? É, tem, mas tem... Tinha muito isso. Tu viu o podcast do... Do Milotauro? Não, ele tem? Tem, porra, no Flow? Ah, não. Achei que ele tivesse um podcast. Não, não, não. Não, não. Dele falando que chegou lá nos Estados Unidos. O cara foi morar com a mãe dele. Aí não tinha trabalho, não tinha nada, né? Aí alguém falou pra ele. Pô, tem uma parada aí que tu luta aí no octógono. Tal de UFC. Não, tal de UFC não. Tal de MMA. Aí ele. Porra, não conheço isso aí não, cara. Não sei o que. Então, vai lá não sei aonde. Aí ele pegou o carro dele e foi lá. Chegou. Porra, então, tem esse cara aqui. Que 10 lutas aí não perde pra ninguém, mano. Mas foi lá. Foi lá. Ganhou do maluco. O Milotauro é monstro, né? É monstro. Acho que nunca mais saiu da parada. Monstro. Monstro. Mas aí, o que tu queria perguntar pra ele aquela hora? Não, ele tava falando de luta. Eu ia voltar na moto. Porque você falou que começou a andar de moto criança. Você já competiu criança? É, criança não. Não, criança aí. Eu comecei a andar de moto porque aquela coisa de família, né? Igual quando teu pai te pega pra ensinar a dirigir. Então, comigo foi igual, só que com duas rodas, ao invés de quatro. Porque, na verdade, quem me ensinou a dirigir foram minhas tias. Eu tinha 10 anos de idade, 12 anos. Eu olhava, sempre gostei de automóvel e tal. E comecei a dirigir. E a moto foi da mesma forma. Só que com meu pai, como aquilo é de família, né? Meu avô, pai. Aí eu comecei a andar de moto. Andar na rua. Ainda não tinha esse negócio de, assim, ah, vou andar numa pista. Esse start não tinha acontecido comigo ainda. Qual foi a primeira moto que tu... Cara, sem primeira moto que eu andei sozinho, assim, de cabeça. Meu pai tinha uma moto que vocês não devem conhecer. É a TDR 180. Eu vou até a primeira ideia, amarra. A TDR é uma moto quase de trilha, né? Então, exatamente. Que é como se fosse uma irmã da TDR 180. Que são motos conhecidas, é antiga. E assim, foi a primeira moto que eu sentei pra andar na rua. E meu pai desligava um tifo pra não andar. Eu ia lá ligava, empurrava até a rua, quicava e ia andar de madrugada. Até o dia que ele descobriu. Escondido. Com quantos anos isso? Ah, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. Os 13, os 13. É a época que a gente começa a fazer merda-jaba. Mas tu não competia, sério. Não, eu não competia. Não, eu tinha começado e tu começava a andar. É, andar assim, de... Mas eu gostava de acelerar, né? Já não tinha aquele... Aquela ideia de fazer assim, ah, vamos profissionalizar esse... Mas eu tô... Porque o meu sogro, a minha cunhada e tal, elas são de, tipo, de... Meu e até meu irmão também. De motoclube, né? De motoclube, né? Vocês têm contado com essas paradas? Então, tem... Como meu pai tá nisso há muitos anos, então a gente conhece muita gente motoclube. Eu, particularmente, não é nem o motoclube ensinam a confraternização até curto. Eu não curto os passeios. Eu não gosto de ir pra... Ah, eu não gosto de ir a fazer... É, eu gosto de acelerar. Eu sempre gostei desde garoto. Porque aí você... Tem regra, você não pode passar o líder, sabe? Tem todo um... Não, é... É um protocolo, mano. Tem um protocolo. É... Isso, eu não. Eu quero chegar lá... É cheio de regrinha. Hoje em uma hora, amanhã em 59, 40, entendeu? Eu gosto de acelerar. Então, minha praia é outra. Quando eu andava de moto, vocês já devem ter ouvido falar, tinha um... Era um rolé, né? Um peca que tinha no alto. Que isso perpetua desde os anos 70, 80. Então, no início, pro meio ali dos anos 2000, eu peguei essa geração, essa galera. E a gente sempre acelerou até lá, que eu caí e me machuquei bastante, um bocado. E eu andava ali. Então, assim, a galera fazia o alto da Boa Vista, do posto nota 10, até lá embaixo, no Itaiancã, em menos de 6 minutos. Era uma coisa, tipo... Que isso? É, era uma coisa, tipo... Ninguém acreditava, fora do normal. E não era um, era um 30 notes. Era doideira. Porra, mano. É muito... É correr risco, tipo... É, exatamente. E naquela época, não tinha tanto carro na rua quanto tem hoje. É o tempo próximo, mas não tem, não tinha tanto. Mas devia ter alguém que ficava meio que... Ou não, ia caralho. Não, ia caralho. Tipo, se vinha ônibus, aí foda-se. Não tem aquele limpo a trilha do trem? Então, o primeiro é o limpo a trilha. Se te acontece alguma coisa, ele cai. Isso porque todo mundo tem, não é. Não é que nem o filme lá do Velógio Furioso, fica com alguém, tipo, contra o outro. Ah, isso aí não existe não, só em filme. Isso aí não existe não. Isso aí a gente fazia... A única coisa que a gente fazia, assim, dessas paradas de fora da lei, a gente entrava na linha amarela, porque só tinha reta, a gente queria acelerar, né? Aí o primeiro ia lá, pagava o pedágio, ia cancelar, abria, passava todo mundo. Ah, pô, de moto? De moto é mole. Qual a velocidade mais máxima? Assim, a velocidade máxima que eu já atingi em moto foi na rua, foi na ponte Rio-Niterói, no painel 290, né? Quanto? 290 no painel. Que isso, cara? Hoje em dia é só atingi mais. A tua mulher tava dando na luz? Não. Era garotinha, sei lá. Caralho, 290. 290? É, mas no painel. No painel 290. Que isso? E hoje em dia a galera passa de 300, né? Tem a moto aí, a H2R, a moto tem, é supercharger, pesa nem 200 quilos, tem mais de 200 cavalos. Então é uma coisa descomunal andando. Aí tu vê o pessoal aí 400, 430, 380, só... Caralho! Caralho, o meu tio sempre teve moto, né? Sempre, ele sempre foi velho, sempre quando eu conheci ele, ele sempre foi velho. Ele já era velhão. E sempre teve... E tipo assim, você pensa, ah, pô, o cara coroa, tu pensa o quê? A Harley Davidson e tal. Mas ele não, cara. Ele tinha, tipo, aquela Black Band, Miss 100. Tinha uma alta... Antes foi uma Suzuki, Black Band. Aí depois ele foi pra Hayabusa, aí não saiu mais na Hayabusa. Tipo, mas coroa, tipo, quase 70 anos na Hayabusa. É, original de fábrica, a moto atingiu mais de 300 por hora. Você comprou nova ali, botou agora. É, mano. Foi a moto mais rápida, vendendo em série, né? É, vai voltar a ser agora, que ela voltou a... Ah, é? Tá lançando outra? Lançou outra, é. Caraca, é tipo, a moto tem... O banco do carona, tem uma conchinha assim, que você tira... Só pra... Era dinâmica. É, a Hayabusa é o Falcão Peregrino em japonês. É, é. Que ele atinge alta velocidade quando ele mergulha. É. Aí ele foi, o desenho dela foi toda baseada nessa parada, amiga. Porra, não sabia. É. Sinistra, uma moto sinistra, mano. Você já pilotou uma Hayabusa? Já. É pesadona, né? É, é pesado, mas assim, o peso te dá segurança, estabilidade, né? Ah, é. É como se você tivesse, assim, mal comparando, se você estiver andando de 160 a 200 por hora, é como se estivesse andando na Mercedes a 130, 140. Ah, é. Você está passando. É. A aerodinâmica da moto, aquela velocidade é muito confortável. A moto comporta, se sente seguro. Ela foi projetada por isso. Então, você não vai comprar isso. Exatamente, você se sente seguro. É, o pneu, muito... Aí, quando você abaixa e acelera, que ela começa a passar de 200 ali. Quando passa um pouquinho de 220, 30, aí você já começa a sentir... Você já vira aquele filme, é... Como é que era o nome do filme? Biker Boys, é... Corrida Clandestina, de moto. Nunca viu esse filme, não? Eu já não falava. É bacana. Tem uma hora que eles estão acelerando de moto, né? E como se fechasse o túnel, tudo diminuísse. E é verdade. Quando você está andando muito rápido, parece que o espaço que você tem que passar, ele vai continuar sendo de 20 metros. Ele estreita para dois. Porque a velocidade é muito grande. Você não tem noção da distância lateral. Por isso que acontece muito acidente em alta velocidade. Ah, mas também, quanto mais rápido, mais você foca no horizonte. No horizonte, exatamente. Então, aquela informação aqui... São lateral, exatamente. Então, torna forma... O cérebro assimila como um túnel menor. Doido. Caralho. O preço menor. Eu nunca vi, irmão. Eu vou tirar a carteira de moto agora, vou fazer a loucura. Pronto, tem filho, cara. Cuidado. Não, mas eu vou comprar várias paradas assim que... Hoje em dia até airbag. Hoje em dia até airbag para a moto. Airbag? É. É para o mundo que faz assim... No mundial de MotoGP, agora é por Bluetooth, né? Você liga o Bluetooth dele, aí fica uma luzinha aqui. Você liga lá na moto. É mesmo. Andou. Quando você desconecta certa distância e certa velocidade, ele infla no tronco. No peito, no tronco. É. É aqui onde faz o negócio no pescoço. Exatamente. O macacão de moto velocidade, ele tem uma peça atrás do pescoço que se chama cupim, né? Que é igual ao cupim do boi. Do boi. Exatamente. E aquilo é como se fosse um protetor cervical. É para não fazer aquele... Como é que é? Aquele chicote, né? Chicote com a cabeça. A nuca do capacete, ela é projetada para bater e voltar, entendeu? Para você não ter um movimento. Quando você veste o macacão, você fica em certa parte de posição fetal, né? Que é inclinado. Para você evitar de botar as mãos, igual no jiu-jitsu, né? A gente evita de botar a mão no chão, né? Que você aprende a cair e fechar a mão, para evitar de se quebrar. Então, por que que infla no tronco? Para você não ter balanço de cabeça, para o braço não movimentar. E é onde é que estão todos os nossos órgãos, né? Para proteger na hora da pancada. É, porque quando quebra a costela, assim... Perfuração. Perfura a pulmão. E mesmo de, assim... Tudo bem que o impacto tem que ser muito maior do que na rua. Você está em um ambiente que é próprio para aquilo, que é semi-controlado. A gente não consegue controlar todas as variáveis, mas assim... Machuca, mas não machuca tão fácil quanto a gente imagina. Mas os caras devem treinar até queda, né, mano? Não tem como você treinar queda, porque assim... Você está na velocidade muito alta, às vezes. Às vezes, assim, a velocidade mais alta que eu já caí... Eu estava por volta de 130 por hora em curva. Então, você não espera que aquilo vai acontecer. A moto sai debaixo de você, não tem o que você fazer. Você vai, tipo... Continuando, né? É, você solta e você tem que relaxar o corpo. Porque se o teu corpo girar naquela velocidade... Se você tentar botar uma mão, você vai se quebrar. É onde vem as fraturas. É quando a pessoa é injetada e o pé bate no chão involuntariamente, porque é... É você só natural, né? Você tenta se defender e quebra. Tíbia, fíbula, as práticas. Clavícula, braço... Tem um amigo nosso que fez a faculdade com a gente, que ele foi mototaxi há muito tempo. Ele conta que... Ele estava... Não sei se era 120, 110, sei lá. Mais de 100. Aí apareceu um carro do nada na frente dele. Bateu na lateral do carro. Não morreu, não, mano. Não, e se você for projetado, é mais fácil. Ele apareceu... Ele ficou machucado. Ele pareceu aquelas bonecas de retalho. Chegou na faculdade, mano. Ele botou... Ele coé, atirei o pé na da bunda, botei na perna, botei não sei o quê. Caralho, aqueles externos. Eu botei também na perna esquerda. O que é isso? Caralho, o praça. Qual é a praça? Espera você aqui, hein? O praça tem que vir aqui. Se não me engano, pô, vamos buscar ele. Eu quebrei clavícula. O úmero tem uma platina aqui de ponta a ponta, que eu tenho... Olha que maravilha. Tem um parafuso no joelho. Quebrei a tíbia, fíbula, dois tornozelos. É um ciborgue. Mas isso no mesmo dia ou... Na mesma acidente, um acidente só. É isso, mano. Tu tava muito rápido na parada? Não, é porque foi... Eu bati contra o micro-ônibus lá no alto. Ele subiu, deu 10 anos. Por isso que chega... Nesse dia que vocês fazem... Por isso que chega a 6 minutos no posto. Num dessas... Caralho. Mas aí, pior que esse dia, a gente... Eu até tava descendo rápido, mas a gente não tava... Tipo, ninguém apostou na corredor com ninguém. Eu voltei pra casa antes, eu tinha mais coisa pra fazer e tal. O amigo de faculdade de direito, até falecido, nossa amiga, o Betinho andava muito de moto. Não, amanhã eu tenho prova e tal. E a gente voltou. Eu ia ali na frente, voltando pra casa. Aí o micro-ônibus subindo, espalhando na contramão. A gente vai dando a culpa à direita, ele gritando pra esquerda. Espalhando na nossa mão. Quando a gente viu, ele passou, tipo, dois palmos. Aí quando eu vi o freio e pulei, a moto bateu de frente. Caralho, tu conseguiu pular ainda. Aí eu bati com a lateral esquerda na lateral do ônibus. Aí eu quebrei tudo. Uma roxa. Aí ralei o lado direito. Uma roxa. Mas a moto passou por baixo. A chave, eu contando, né? Parece até mentira, mas... Vou pedir pros meus amigos comentarem lá quem foi na ambulância comigo. Felipe Canelinho, amigão meu, anda muito de moto, mora aqui na usina. Cara, a chave ficou presa na grade do ônibus frontal, a chave da moto. Sobrou nada, só sobrou a roda de trás. A suspensão traseira aí que segura a roda. Só acho que você pulou. Só acho que você conseguiu sair da moto, cara. Senão tudo ele tava aqui não. Aí foram buscar meu pai em casa de madrugada, três e pouca da manhã. Aquele negócio aí, eu morava, eu sempre murei em casa, né? Em vila. Eu morava aqui na Andaraína, na Leopoldo, na época. Aí um amigo meu que sabia que minha casa falava com a porta aberta ou a chave ficava na janela. Porque como a gente andava de moto, minha mãe e meu pai falavam. Cara, um dia vai dar uma merda e o pessoal tem que ter acesso pra poder acordar a gente. Aí foram lá no quarto do meu pai, batendo de madrugada na porra. Caralho, já deixava chave, porque sabia. Seu dia é daninho, sabia. Caraca, mano. Alguém ia se machucar ou algum amigo. Ah, porque teu pai era de moto. Então a gente vivia todo mundo na oficina, até dez cabeças, dez amigos, todo mundo tinha moto, garoto. Mas teu pai fazia essas paradas também? Desceu alto? Ih, na época dele fazia. Meu pai é português, né? Meu pai veio pro Brasil com 17 anos. Quando acabou a guerra do Angola, Moçambique, ele ia pra guerra, né? Porque era obrigatório. Aí acabou a guerra, ele tinha um dinheiro guardado, meu avô tinha uma condiçãozinha boa. E veio pra cá de férias, aí não voltou nunca mais. Veio em 77 e não voltou mais. Aí acabou que ele ia, né? Tinha a moto. Você tem cara de português mesmo? Parece um pouco, né? É, eu tenho cara de português mesmo. Não sei, foi o cara de português. Não, parece mesmo, parece português mesmo. Aí... Eu sou... É, meu pai e meu avô eram portugueses também, né? Hora pois. Hora pois. É. Mas é... Cara, essas porra de moto, mano, é brincadeira. Aí machuca, a galera foi lá e meu pai pegou e... Levaram o meu pai lá em cima pra buscar a moto, né? Aí meu pai me disseram, né? Me contaram que o meu pai subiu no EFI, ficou olhando. Aí perguntou pra esse amigo meu, pro Rio. Pra Alessandro, um abraço, irmão. Aí ele... Tem certeza que meu filho tá vivo? Aí ele chora, tem, tá só daqui falando, não sei o que. Xingando a... Xingando o bombeiro aqui na ambulância, que o colar cervical tava na cabícula dele machucando e tal. Aí ele olhava pra moto, olhava pra cima, a rota da frente com o pedal da moto embaixo do ônibus, o resto lá embaixo. Aí ele, cara, eu tenho mais de 40 anos de moto, nunca vi uma moto tão quebrada na minha vida. Aí ele fala... Sobrou nada? Sobrou nada. Aí no dia seguinte ele foi lá me ver. Eu fui serurir e tal, ele foi lá me ver. Minha mãe já tava no hospital me esperando, porque minha mãe trabalha na área da saúde, né? Trabalhava na área aí. Eu tava com tudo pronto. Pô, mal também tudo pronto também? Deixa a chave na... Já era... A mãe já tá no hospital. A mãe já tá no hospital. Pô, então é mole. A socorrista... A socorrista chegou lá e viu minha mãe lá, perguntou, olha, o que você tá fazendo aqui, tá de plantão? E ela, não, não, tu tá trazendo meu filho. A mulher passou mal e tudo. Caralho, que merda, mano. Que merda. Que doideira, né, cara? A galera toda assim da minha... Que andava comigo. Minha mãe, enfermeira. De emergência. Explorando a hora aí. Então a galera cai aqui e ia pra onde? Ia pra lá. Todo mundo já conhecia. Tipo, o amigo meu bateu de moto lá no alto também. Aí ele desmaiou em cima da moto, bateu no pós e bateu com o rosto no tanque da moto. Aí quebrou o maxilar todo e tal. Mesma coisa. Faz isso, arruma aquilo e chama a Ana e vai lá em casa. Eu fui lá em cima pegar a moto e tudo aquilo. A minha cunhada que é da moto, né? Ela tem uma... Como é que é? Fat boy. Fat boy, a R. Davidson. Ela é tipo, sei lá, tem 1,60m, 1,70m é uma fat boy. Aí ela... Sempre foi doidinha assim de skate, a galera do skate, não sei o que é. Aí uma vez ela tava de carro lá no... Na aterro, capotou com um arruminho. Doidinha, chana, chana, doidinha, chana. Capotou com o carro... Acho que era uma onda. Não era uma onda, amor? Talvez ou não. Ainda bem. Aí capotou, não sei o que, não sei o que, foi parar na mala do carro. Sem sentido. Ela tava dirigindo, foi parar na mala. Ela tava dirigindo, parou na mala. Parou na mala do carro. Mas vocês já viram um vídeo de capotamento assim? É, tu fica tipo... Cara, voa tudo. É, tu fica... Tanto é que agora há pouco tempo a Polícia Federal tava multando quem tava usando bagagem dentro do carro, quem não tava na mala. Porque te machuca quando você se acidenta. É, não pode não. E não pode? Não pode não. Mala tem que andar na mala, filho. Na mala, é. Era multa. É, se a rodoviária... Se você não for bolsa de colo, né? De mulher, essas bolsas pequenas, algo... Tem que andar na mala. Qualquer tipo de abrigado. Tu viajar e botar as paradas no carro, te ganhar uma multa. Ganhar uma multa. Exatamente. No final de semana passada eu fui subir a serra das araras. Você de bagulho. Você de bagulho, filho. Igual a família busca a pena. Se fosse parada... Com certeza. É, não pode não. Pode não. É, sim. Da moto, que ela andava de moto, capotou de carro, aí chegou em... Aí alguém atendeu ela, os pais dela não sabiam. Os pais dela estavam esperando um amigo deles, que era policial, não sei o que. Aí... Ah, me atrasei, não. Porque eu fui... Estava passando pelo aterro. Aí eu vi uma menina novinha, cara. Estava... O carro capotou lá. Eu socorri ela. Chamei o pessoal, não sei o que. Aí depois passou algumas horas lá. Chamaram eles, que era a filha deles. A história é por aí. É por aí a história. Cara, se eu sei que ele contou, foi o cara ela. Caralho, muito doideira. E é também assim, é doidinha de moto. Uma doideira, mané. Essa esporra de adrenalina é foda, mano. É quem gosta, cara. É vicera. Independente do que seja, exatamente. Tipo, o amigo que vem aqui da escalada, a galera do rap. Cada um tem um... Tem um jeito de ativar... Adrenalina, exatamente. Não tem... Cara, qual o jeito que tu ativa a tua adrenalina? Cara, eu ativava a minha adrenalina no jiu-jitsu. Ativou? Parou? Não. Aposentado. Após a pandemia, eu parei de... Faixa azul, cê aposentado. A faixa azul, tu sabe que a imagem é do ar, ganha. É. Mas eu vou voltar. Da azul, passar para o quê? Para roxa? É, para roxa. Para roxa e preto. É, porque tem um... Roxa marrom e preto. Roxa marrom e preto. Tem um estudo estatístico que diz que a faixa com maior desistência, a mais difícil, é a faixa azul. Ah. Se você passa pela faixa azul, você... Você vai... Provavelmente, você vai chegar... A chance é muito grande se chegar à faixa preta. Ah, do jiu-jitsu, né? É. Mas ele demorou a sair da faixa branca. Ele, de faixa azul, a gente chamava o faixa branca. Ele atendia. É mentira. Mentira não. É verdade. Se eu fui faixa branca, eu nem lembro. Ele foi faixa branca a 5 graus. Não existe, né, porra. Por isso que... Porra, foi rápido. Saiu da branca, foi... Foi parando azul, porra. Porra, quantas faixas tem no meio? É amarela? Não. Não, é só até 16 anos, criança. Ah, tá. Ah, por isso que foi rápido, então. Não é porque foi bom. Não, quem é adulto é branca, azul. Ah, é? Ah, porra, sabia não. Eu tô por fora da... Às vezes você pega essa garotada aí, faixa azul, já quase faixa preta. Já tem 5, 6 anos de jiu-jitsu. Tem as faixas azul embaçadas. Mas tem paulidã, tem o segundo dança? Então, quando... Os graus. É, exatamente. O grau é o dança. Ah, tá, tá, tá. Porque o Karate usa como dança. Tem o quê? Tem o quinto grau. Então, eu sou... É o quinto grau. É porque até as faixas... Até a faixa marrom, preta, são 4 graus, né? Então, teoricamente, você... Vamos, sua faixa branca, aí um grau, dois graus, aí você troca de faixa. Né? Teoricamente, mas tem as variáveis que fazem você mudar isso. Eu sou 3 graus. Faixa roxa, 3 graus. Ah, tá, tá, entendi. É porque o meu irmão é Karateca, e isso aí, só fala de dança, dança, dança. É, o grau... É a mesma coisa. Na verdade, pra gente, também era pra ser dança. Mas, como é... Deve ser tradição, deve ser tradição. Pelo grau, exatamente. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. E aí? Fala. O que tem aí mais? E aí, você foi... Começou a dar aula como, cara? Então... De boxe, que eu tô falando. De boxe? Eu vou voltar. Eu esqueci do boxe. Pode crer. É, quando eu... Caraca. Quando eu comecei a andar de moto garoto assim na rua, né? Esse negócio de... Ganhar a primeira moto, tipo, 100.9 e tal. Eu tinha rumo de abismo. Via pra escola de moto e tal. Pererê, pererê. Aquela... Aquela onda, aquela moda. Aí, eu... Pô, cara. Vou... Vou... Vou voltar a lutar. Comecei a andar de... Voltei a correr de moto. Falei, ah, vou fazer um... Vou voltar a fazer um esporte que tá me fazendo falta e tal. Aí, eu encontrei com o Zé Hilton Nenzão. É um dos... Pra mim, no Brasil, um dos melhores boxeiros do Brasil. Amadores, né? Porque pra se profissionalizar, tipo, popó, é muito difícil. Tem uma máfia muito grande também no mundo do boxe, como em qualquer coisa no nosso país. E o cara é um gênio. O cara, tipo, te ensinando boxe, a visão que ele tem de boxe, o cara é muito inteligente. Porque luta não é só força física e sair bater, não. É 90% da luta é inteligência. E, cara, eu aprendi muita coisa com ele que você para assim, cara, como é que eu não pensei nisso? Aquela simplicidade. E ele é de uma família de lutadores. Ele é primo direto, né, de primeiro grau, do Fernando Tererê. O irmão dele é Anderson Silvério, sim, o Jiu-Jitsu. Cara, treinava, treinaram com o Tererê. Hoje em dia, ele tá lá no Estados Unidos do Brasil, 021. Então, os caras são os ases da família. A família toda de lutador. Então, a galera é muito inteligente. Ah, tá no sangue, né? Tá no sangue. Quando tá no sangue, tudo... Aí, eu encontrei ele. Pô, Tererê, Jiu-Jitsu, não tem noção. O Fernando... É, mas vai no filme dele aí. É, o cara é um dos caras mais braços do Jiu-Jitsu, mano. Tá gravando o filme dele. Ele foi o primeiro... O Fernando Tererê foi o primeiro cara de comunidade a lutar Jiu-Jitsu e ser campeão mundial. Caraca, eu vejo... É, foi o cara que revolucionou o Jiu-Jitsu, popularizou o Jiu-Jitsu. Isso, isso. É, e essa passagem que eu tenho com o Nenzão, né? Um dia eu tava entrando no motel no Corinthians. É, entrando no motel. E eu tava de moto. E ele a pé com a menina que ele saia na época. E eu com a garotinha na época na moto, com essa Honda Vista que eu tinha. Aí ele, coé, vai lá treinar amanhã, mano. Eu falei, amanhã eu vou lá treinar. Isso na porta do hotel, assim, do motel começando. Esperando o vácuo pra cá. Vou, cara. No momento eu não quero, não. No momento eu não quero, não. Mas amanhã eu tô lá. Aí fui, cheguei lá na academia, só lutador profissional. William Patolino, ex-UFC. O Márcio Pedra. Aí tava o Sim, o irmão dele também. Tem campeão mundial de Jiu-Jitsu lá, que formou um campeão mundial. Pedro Silveira, multicampeão de MMA. Mais de 60 lutas de Jiu-Jitsu. Só, meu irmão, só a galera casca grossa do nosso cenário nacional. Aí eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Que porra de ideia que eu tive? E ele falou assim, ó. Aqui é o seguinte, aqui só tem leão. Tu vai ter que aprender a ser leão também. Tem que sair na porrada. Aí eu falei, capoeira e Jiu-Jitsu. É a mesma coisa que eu fiz. Ele, então vem pra cá. Ele me botou no cantinho e me ensinou o básico. Jab direto, esquerda, direita. Só feijão com arroz. Fiquei um mês treinando feijão com arroz. É porque muda completamente, né? Exatamente. Não tem soco no Jiu-Jitsu. Mas era... E boxe é só soco. Mas era nessa situação, era boxe que a galera treinava ou era MMA? Era boxe. Para MMA. Era boxe, o treino de boxe para MMA profissional. Era o treino de 2x5, segunda a quarta, sexta na extinta academia PJ. Ou seja... Era o caverna do dragão. Símbolo é um dragão preto com fundo vermelho. E lá, era baixo, né? Dentro da Associação Atlética, aqui na Tijuca. Baixo de isopor. Tinha as persianas para ninguém ver o treino. Fechava. E, cara, era um espaço, sei lá, de 10x10, assim. Cara, ligou o pau quebrava. Fechava o treino para ninguém ver. Para ninguém ver, exatamente. Ah, sim, nisso, mano. E eu falei, caraca, ele, irmão, só. Vai lá. Como é que tinha a porrada do jeito que tu conseguiu? Bate nos caras aí. Fica no meio aí. E aí eu comecei, irmão. Aí, no primeiro sparring que eu fiz, no dia seguinte eu não levantava os braços. O Patolina me deu tanto soco no tríceps porque não podia bater no rosto. Tem a metodologia de ensino. Quando você vai iniciar um lutador que quer ser profissional no sparring, você só faz bater do pescoço para baixo para não traumatizar. Sparring é o quê? Sparring é quando você faz simulação de luta. Ah, tá. Você treina e faz sparring como sparring de boxe. Sim, sim. Aí eu comecei a apanhar assim, né? Aí depois comecei a levar soco no rosto, tomar soco no rosto. É, porque tem que analisar uma hora, tem que analisar. Aí comecei. Aí depois, cara, chegou uma hora. Eu já estava lá dentro há três anos já, saindo na porrada direto, treinava todo dia, de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta eu treinava de 2 a 5 profissional, quando dava, né? E terça e quinta eu ia de noite para o armador para treinar. Eu queria treinar. Aí tinha treino de luta livre do profissional. Pum, eu ia para o treino de luta livre. Eu tinha um treino de jiu-jitsu profissional. Eu ia para o treino de jiu-jitsu. Aí o Sinho ligava, ó. O Sinho treinou um tempo o Jacaré. O Sinho, o irmão do decimotrenador de boxe, ele tem uma passagem muito bacana com o Ronaldo Jacaré. Para quem não sabe, o Ronaldo Jacaré é capixaba, né? Ele veio do Espírito Santo. Chegou aqui no Rio já, bom de jiu-jitsu, ele já era bom. Não tinha nada, não tinha onde dormir, onde morar. Dormia na academia. Não tinha o que comer, não tinha nada. Mas esses caras que são motivadão mesmo, mano. Exatamente. Arrumam, tipo assim, parece que é tipo assim... A força vem... Cara, alguém botou uma corda aí na vida para eu puxar. O cara é corredor de necessidade. Exatamente. Por isso que o cara... É um braço que o cara tem para puxar ali. Não, quebraram o braço dele agora na última luta dele. Ele nem é... E o cara nem é... Pô, ele não bateu. Pô, também que o Algevê já quebrou o braço dele, que foi campeão mundial. No mundial, com o braço quebrado. Tem gente que é muito mais forte, cara. É psicológico. Psicológico, é. E o que é esse braço quebrado dele? Porque eu já vivi, tá ligado? A meta do cara é muito maior do que o autor do Redstone. E o Sinho e o Nenzão têm patrocínio até hoje. Da... 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 Como é que é o nome da... Da... Da Parmir? Não. Que tem ali... Depois do lado mundial, ali na Sã Espiana, do lado direito... É... É... Lecador? Lecador. E tinha patrocínio de comida lecador. O cara dava o almoço para eles. E o que é que o Sinho fazia? O Sinho ia lá, pegava o almoço e dividia com o Jacaré. Caraca! Então, o Jacaré ficou muito amigo dele. Aí eles ficaram tão amigos quando o Jacaré ganhou... Na grande maneira que ele foi nomeado lá no UFC, ele veio aqui na casa do Sinho, aqui na Maria Mária. E... Veio visitar o Sinho e falou... Pô, Sinho, tua filha nasceu pequenininha lá. A última filha dele é a Duda. Vou te dar uma casa de presente. Aí ele... Você tá maluco, rapaz? Casa o quê? Casa não, rapaz. Nem botou a fé. Não, eu vou te dar uma casa. Ele falou... Eu falei, irmão, tu pode me dar, que eu não quero. Não quero. Minhas coisas eu vou conquistar como eu sou. Tu quer fazer alguma coisa por mim? Aí ele falou, quero. Então, dá um presente pra minha filha aí. A gente foi pro Shopping Tijuca. Na verdade, eu fui pra casa, né? Porque eles foram pra lá, eu fui pra casa. Comprou um enxoval todo, deu de presente pra mulher dele. Então, assim, aí eu fui forjado com essa galera aí na luta. Então, isso começou a fazer... Tô num lugar que eu me achei. Tô num lugar que eu... Gente que eu gosto. Aí comecei a treinar, treinar. Aí o Renzo falou, ó, vou lutar. Ah, vou defender o cinturão do Xotô. Porque o cinturão do Renzo era o sul-americano, né? Não era o cinturão nacional. O Xotô é uma entidade japonesa que o Dedé tinha uma concessão aqui. Isso. E podia fazer o sul-americano, o nacional, até o América Latina do Xotô. E o Renzo era dono do cinturão já há anos. Aí, pô, só que não tem ninguém pra dar aula. Tu que vai dar aula. Eu falei, o que é isso, cara? Eu vou dar aula aí. É, tipo, você treina direto, sai, não. Porrada, sabe tudo. Acompanha a gente nas lutas. Tu quer mais o quê, cara? Foi nesse momento. Pô, tu já sabe, cara. Pô, aí comecei a dar aula. Tem muito tempo, né? Tem, tem muito tempo. Isso foi 9, 10, 11, 2012. Aí comecei a dar aula assim. Ele ia lutar, eu que dava aula na academia. Dava aula aqui na Evidência, aqui da Uruguai. Quando ele ia lutar, ela dá aula pra ele. Aí começou. Aí um rapaz chinava com a gente. Abriu uma empresa, né? Gerenciava personal. Aí comecei a dar aula. Aí saí da empresa, fiquei com os alunos. Aí comecei a falar assim, ah, não sei se eu vou fazer isso. Aí a galera, não, não. A gente quer. A gente começaram a divulgar. Aí eu fui ficando. Maneiro. Mas tu chegou a competir assim? Tu já... O que que tu já... Então, eu não tem mais amadorismo, né? Não cheguei no profissional, mas porque a nossa academia, como ganhou uma visibilidade muito grande, a galera começou a ir pra fora. Então, sim, foi pros Estados Unidos, tá lá em Massachusetts, abriu a academia. O Pony, um garoto que treinava com a gente também, abriu a academia no Texas. O brasileiro tira onda nos Estados Unidos. Não, abriu a academia em Santo Antônio, no Texas. Todo lugar do mundo. O nosso treinador de kickbox, o Washington Thai, primeiro brasileiro. O próprio jiu-jitsu é conhecido como jiu-jitsu brasileiro, né? É, brasileiro jiu-jitsu. Ele é brasileiro. Não, conheci o nome não. Não, japonês. Não, mas ele veio pra cá e foi... A variante brasileira virou um esporte totalmente diferente do jiu-jitsu. Tomou o esporte, né? É, virou como referência. E aí o nosso treinador de kickboxing, o Washington Thai, foi pros Estados Unidos. Ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo de kickboxing. Deixa eu te interromper, deixa eu pegar teu copo aí, mano. Tu tá aí estudando meio que cico, é o maior tempo, mano. Abriu a academia lá e começou a... O pessoal ir pra fora e... Enfim, acabou que o profissional acabou. Aí acabou que eu não estrei no profissional. Lutei a Amador MMA. Lutei kickboxing a Amador. Quantas lutas de meia ter feito? Amador, eu só fiz uma. Eu não ia fazer mais duas lutas. Aí acabou acontecendo... Assim, eu fui convidado pra lutar. O Patolino falou assim, pô, vai ter um evento aí. A gente quer o cara que tenha uma luta, duas lutas pra começar. Eu falei, pô, tranquilo. Só que quando começaram a falar que eu treinava lá, a galera não queria lutar. Ninguém queria lutar com quem era da PJ. Era uma coisa muito difícil de arrumar luta. Até mais rixa, né? Não, não é rixa não. É porque a galera era muito boa. Só tinha luta boa. A galera era boa. Não podia competir com os caras. A galera corria. Pô, ele é da onde? Da PJ. Pô, vamos lá treinando na PJ? A galera já via, não queria. Lá era carniça. Era, sabe? Carniça. Como é que o teu professor vai te dar aula se ele nunca se formou? Se ele nunca teve uma experiência de praça? Né? Ou, enfim, não exerceu algum tipo da função. É porque tem o cara que é praticante que ele só quer queimar uma energia ali. Exatamente. Não quer tomar soco na cara. Mas pra eu te passar a luta, eu tenho que ter a experiência dela. Com certeza. Você entendeu? Não, sim, sim. Por mais que você não vá lutar, eu vou te ensinar arte marcial. Eu posso te dar um treino aeróbico. Entendeu? Não, eu não sou professor de educação. Não, eu vou te dar um treino baseado no boxe, mas aeróbico. Você vai gastar energia. Você não vai levar soco na cara. Mas você vai olhar um evento de boxe, você vai lá, o cara deu um jab, o cara pendolou, o cara fez isso. Você vai falar e realmente ele sabe o que tá falando. É, mas eu acho que tem que ter essa diferença, assim. Tem que ter academia mais light. Tem que ter. A própria finalidade do cara. Mas se o cara quer ser um bom profissional, ele tem que ter experiência de luta. Ele tem que lutar. Ele não precisa lutar por a parte da vida, mas ele tem que lutar uma vez. Então isso eu aprendi lá. Então o que eu fazia? Eu treinava tanto que a galera fala assim, Ah Bruno, tu já tá pronto, vai lutar. Eu ia lutar. Entendeu? Aí finalista de evento de kickbox, da galera lá da bachada. Fazer, pô, minha luta que eu perdi. Lá pra bachada, deu rola com o brabo. Finalizando de guilhotina, queda no quedão, olha que costela. Sai o RA do costela quebrado, eu saí de cara limpa, de olhada na costela. Então eu só fiz lutão. Eu não tenho nenhuma luta que tu fala assim, Ah, cara, tudo que eu lutei. Tudo deu tudo. Tudo que eu dou, que eu lutar, eu caio pra dentro. O jiu-jitsu, a minha última luta, tem no... Tem que ser assim mesmo, cara. Tem um gravado aí. Tem que ser assim mesmo. Eu tava aprendendo de 8 a 0, virei, finalizei. Então assim, eu aprendi lá a virar leão, realmente. Então isso me motivou a dar aula. Falei assim, é verdade, eu já tenho tudo pra dar aula. Então eu vou dar aula. Aí comecei a dar aula. Aí fui... Até 8 horas da aula. Até 8 horas da aula. É, 7 a 0, 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 8 eu tava dando aula. Pô, maneiro, maneiro. Mas tu dá aula pra todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias, né? Qual é o mais novinho assim? O mais novinho que eu já dei aula é pessoal de 5, 6 anos, né? Eu dei aula na escola Barilã, escola judaica, lá em Copacabana. E aluno de 73, 74, 75 anos. Maneiro, né? Você é manhã, você é manhã. É, cara, é bacana assim, porque as pessoas descobrem uma capacidade que elas acham que não tem por causa da vitalidade física, né? Porque você aprende... As pessoas não têm consciência corporal, né? Corporal, e assim, você não tem noção do que a pessoa é capaz. O bom treinador, independente da arte marcial, ele tem que saber lidar com todas as faixas etárias, entendeu? Eu não vou botar um aluno meu de 73 anos pra pular corda igual eu pulo. É, você vai... Porque às vezes, é, ele não vai... Exatamente, então você vai mudar o movimento de geometria, empurrar uma parede pra ele aquecer, você vai dar um jabzinho direto e tal, mas ele vai aprender a copiar, você vai pegar a manoplinha e vai fazer aquele movimento, ele, caraca, que bacana, vai mostrar um vídeo e você vai começar a... Ele vai começar a perceber que ele tá lutando. Daqui a um tempo, ele tá boxeando, igual como qualquer outra pessoa. Não tem esse limite de idade, de... Não, não, não. Lógico. Você faz a leitura ali do cara. A leitura do seu aluno e você vai de acordo com o que ele te apresenta. É, lógico. Se ele tem um problema no joelho, alguma articulação... Às vezes tem um cara que é novinho, mas... Exatamente, eu tinha um aluno meu, 17 anos, o Dery, cara, garoto novo, sabe? Na flor da idade, por 17 anos, teve problema, uma bactéria no coração e tipo, quase, o garoto quase faleceu, porque, meu irmão, não conseguia fazer nada, não podia subir de 150 batimentos cardíacos. E aí, como é que tu dá aula com um moleque de 17 anos que não pode subir batimento cardíaco? Caraca, beleza. Eu falei, vou ter que me reinventar, aí, meu irmão, na internet, a mãe dele, graças a Deus, quantas são muito boas, comprou um frequenciamento Garmin, eu ficava com o relógio comigo. Ficava olhando. É, exatamente. Aí, aquecimento, tudo, isometria, e botava ele pra começar a boxear, e ó, tempo, respira, subiu um pouquinho, tempo, respira. E assim, ele ficou comigo, tipo, dois, três anos, treinando, e assim, como a gente... Cara, o Badureira, que era um cara que foi nosso preparador físico, professor de musculação, ele falava, cara, o médico, ele tá ali pra lidar com a doença, né? Ele aprende a combater a doença. O preparador físico, ele otimiza o teu corpo. Então, o músculo, o coração é um músculo. Você teve aquele problema, sim, mas ele vai se fortalecendo. Quanto mais velho a gente fica, mais forte o coração é. O infarto, né? A galera mais velha resiste mais do que a gente mais nova. Então, com isso, junto ao médico e tudo, ele foi fortalecendo o coração com o treino, até poder voltar a ter uma vida normal. Que maneiro. E ele voltou a... Ele voltou a conseguir fazer as coisas dele, viaja o mundo todo, moleque esquia, joga tênis. Que maneiro, que maneiro. Mas, cara, tu... Mas tu chegou a estudar disso aí? Então, eu comecei a fazer educação física, mas a pandemia, né? Recurso, eu tive que parar, mas vou voltar, vou voltar. É, porque é meio... Mas eu estudo, independente da faculdade ou não. Eu acho que é muito importante... Todo professor de luta, ele devia estudar biomecânica. É, porque isso é importante. É importante, você tem que saber o que está fazendo. É, porque você falou desse caso aí, porque esse caraca... É, então, mas eu tive que parar para estudar, independente da faculdade ou não, né? Do que a medicina, não. Você tem que parar para estudar, para ver o que ele tem, o que a gente pode fazer. Você vai de acordo com a música, né? Você vai dançando com aquilo ali. O aluno te apresenta, você joga. Deve ter orientação do médico também, né? Sim, então... Porque imagina, você vai fazer atividade física, não pode levar a frequência cardíaca. Cardíaca, não. Caraca, mano, sinistro, meu. Nem sabia que existia isso. 150, 170 abatimentos para um garoto de 17 anos, não é nada. Chegar 220, 30, tranquilo, como se não estivesse acontecendo. É, eu fiz o teste de esforço agora, já chegou a 180... Teste agométrico. É, chama de esforço também. É, esforço agométrico. 185, sei lá, que chegou. Caralho, returro, pareceu sinistro, mano. E quase, três minutos, quatro minutos depois, um, volta. Caraca, sinistro. Eu estava com morrer de medo dessa porra. Não sei, pertenço. É foda, cara. Essa porra, essa covid aí, meu irmão? Sei lá. Deixar todo mundo... Deixar todo mundo louco, parceiro. É foda. Tu pegou essa porra? Se eu peguei, eu não sei. É. Porque, assim, eu fiz exame, eu fiz um teste, junto com o meu pai, deu negativo, e o meu pai pegou. Caraca. Só que o meu pai, tipo assim, quase uns seis meses antes, teve contato com um amigo nosso que pegou, ficou mal. Meu pai não pegou, não teve nada. Então, assim, é uma parada muito relativa, né? É, porque... Às vezes, é o momento que você faz o exame também. Tem momento que ainda não tá... Não dá pra fazer a leitura. Não dá pra fazer a leitura. Não, e assim, e a gente para pra ver quem faz o sorologia, né? Até pra isso, você tem que saber o tempo, mais ou menos, que você pegou aí. É, senão... Ninguém sabe, porque é uma coisa que você não tem certeza. Sim. Ah, eu peguei e, tipo, ali na esquina que eu botei a mão no legal, eu botei. Peguei, não tem como você saber. É. Então, fica aquele balanço de... É, e aí tá o falso negativo também. Falso negativo, você não tem. Tem o exame mesmo. É, de repente eu já tive, eu não sei. É. É foda, né, cara? A gente... E hoje em dia tá muito melhor que antes. No início da pandemia, eu fazia um monte de exame, dava tudo errado. É, porque ninguém tinha parâmetro, né? Ninguém sabia. É, o processo todo dos exames... É, o diagnóstico todo melhorando, porque é uma doença nova, né? Porque tá sendo criado enquanto a pandemia tava rolando. Eu tenho uma teoria. Eu acho que... Porque tá falando que os... Que os níveis... Não, os níveis. Não, os níveis de morte, caralho, hoje estão muito mais altos do que em abril e maio. Mas eu acho que hoje o pessoal tá fazendo muito mais exame do que... Ah, com certeza, Vitor. Com certeza. Eu acho que tem muito mais gente sendo já preocupada e notificada. O que teve é a... Teve um ano nisso? Pô, tá morrendo. Eu acho que a gente não mudou muito a linha. Eu acho que tá desde o início lá, na mesma... E também grande parte dos casos, que muita gente morreu que não foi de covid e botaram covid. Tem essa variante, né? Então a gente não tem certeza nem... É porque se o cara morreu de infarto e o cara fez o exame com covid, é covid. É covid, exatamente. A gente teve essa variante. A minha cunhada, né, médica, trabalhou nessa fase em covidário e falou que... Que parada bizarra. É, foi bizarra. É, mano, é o tempo que a gente... Nossos netos vão perguntar, caralho, como é que ficou essa porra? Como é que foi a pandemia de 2020? Eu torço pra que não, que não tenha mais, que não se torne uma coisa comum. Cara, vai ser uma coisa boa. Não, vai, vai sim, vai sim. Eu acho que não vai, não. Eu também acho que não vai. Não, vai mudar, vai mudar. É igual notícia velha, jornal velho, né? Esquece, cara. Não, eu acho que vai mudar. Algumas coisas vão. Não é nem inevitável. Sim, vai ter um novo normal, eu acho. Os Américas fizeram uma pesquisa lá, tipo, deu, sei lá, um percentual alto lá de pessoas que nunca mais vão deixar de usar máscara. Não, mas você dizer naquela hora que você não vai fazer uma coisa... Mas os orientais, eles já usam máscara. Não, por isso, eu acho que a gente vai incorporar essa cultura no central. Os Estados Unidos já tá em geral sem máscara. Não, geral, mas eu acho que vai ter uma galera. O brasileiro sem máscara? Dependendo do lugar do Oriente, tipo a China, o centro da China, a polícia é muito grande, por isso que eles usam máscara. É, também tem isso. Isso, também tem isso. Mas, assim, tipo assim, antes da pandemia no Brasil, tipo assim, quem você via na rua de máscara, geral, ficava assim, caralho, tu porra. Não, as pessoas que tinham câncer, que faziam entrar na rua. É, você ficava assim, caralho, essa pessoa tá morrendo, mano. Agora não, agora é normal. Agora é normal. É o contrário, quem não usa tem é mal visto. Isso, isso, isso. Assim, de repente, assim, tipo assim, uma pessoa que esteja gripada, botar uma máscara. Pô, eu acho maneiro, eu acho uma consciência. Eu acho uma consciência, mas é respeitar o próximo, lógico. É respeitar o próximo, entendeu? Eu acho que essas paradas, pequenas coisas, eu vou viver não. Pô, no jiu-jitsu mesmo, tipo, às vezes o cara tá gripado e vai treinar. Eu não vou, lembra? Não, ele é foda, não, ele é foda. Ele sabe. Ele fica resfriado, já não vai. Eu não vou. Entendeu? Espirrola ali, não vai. Porque, cara, é muito contato. Eu falo pra eles. Não vai porque ele. Pô, cara, não tô meio legal, não tô com coriza, não vou não. Não sei o que que é. Mas, tipo, por causa disso. Não vai. E, assim, cara, não é não só por isso de ir assim, não. Eu, lógico, a gente que treina, a gente sabe que fica numa fome de quem gosta mesmo. De querer ir treinar. Mesmo na pandemia, eu comprei tatame. Tipo, treinar com a Palominha lá em casa, durante a quarentena e tudo. E, assim, cara, tipo, tu fica naquela hora de querer treinar e muitas vezes você é egoísta. Você esquece do próximo. Mas você tem que parar pra pensar o quê? Eu cansei de ir em lugar no meio da pandemia, agora. Cansei de ir em lugar de todo mundo sem máscara treinando, normal, normal. E a academia é uma galera grande de renome. E a nossa academia é uma nacional única galera treinando de máscara. Você treina de máscara. Pode olhar as fotos lá, se tiver um com a máscara baixa, a menina da coordenação, olha pela câmera, vai lá, vai lá no Vitor Nigro e fala assim, ó. Tu quer tirar a máscara pra respirar? Vai lá na janela. É, vai dar respirador lá, tá se focado? Dá a respirador lá e coloca. Porque mal ou bem acontece, né? De descer, por causa do contato. De caso, já falei isso com o Vitor, nosso mestre. Falei, tá, eu não entendi como até agora não teve uma... Tipo assim, várias pessoas treinando jiu-jitsu. Juntos de pegaram, não. A galera que pegou lá, pegou fora. A galera que pegou, pegou fora, parou de experimentar o treino. Ninguém lá não treinou. E ninguém não rolou uma contaminação máxima. Nala, não teve. Na galera. Teve um, teve, aí ficou em casa. Aí o outro depois de um mês, dois, teve. Então você vê, a máscara mesmo já é, pô, mais da metade do problema que você resolve. E o lance do álcool, o lance de colocar o álcool lá na sala, ajudou muito. Porque assim, entre um treino e outro, tu vai ali, burri, falco na mão, para o Igor Matias, o nosso instrutor, passando o rosto e tudo. A gente brinca essa caneia, mas ajuda, cara. Não, lógico, cara. Correto, ele não quer pegar isso não, ele passa o rosto todo, ele fica com o tempo ao couro fechado. O álcool forte para aquela cama de cheirão. Vai começar a treinar. Direto, vai direto, indireto. Aí o Igor Chagas também faz. A galera fica... Cara, o Igor, o mestre Igor Chagas, antes da pandemia, ele já andava de álcool em gel. Então, eu andava, e a gente zoava ele, parava no bar, olha lá, olha lá, olha lá, todo hipocondria, antes, antes, ele falou, é, me zoou, me arrumou, depois eu aprendi. Mas é uma coisa que eu sei, eu tenho lá um potinho que eu comprei em 2018, de álcool em gel, porque, porque às vezes de manhã eu dou muita aula uma colada na outra, e eu transpiro igual o aluno, às vezes, puxando a manopla, a mão fica dentro da manopla, eu alongo o aluno no final, eu tenho contato, fica suado, aí eu não vou sair de um aluno e ir para a outra. Eu sempre me higienizei, álcool em gel na mão e tal, lavo a mão, entre um treino e um treino e um treino. Eu já usava, mas não, não todo dia, assim, não de manhã até a noite, não, durante a aula, entre uma aula e outra, ia lá, usa e tal. É, eu sempre tive esse toque com a mão, ou seja, desculpa a redundância, esse toque com a mão é de mão limpa, né, toda hora, sempre fui nisso, de lavar a mão e tal. Cara, isso aí evita, não sei quantas doenças, irmão, porque a principal... Exatamente, e meu pai lá, quando a oficina, meu pai fala, cara, mexeu em qualquer coisa, lava a mão e mexe de novo, não importa se vai ter que lavar a mão 10 vezes no dia, lava a mão. É, foda, cara, isso aí que eu acho que a gente vai levar para o resto da vida. Ah, isso sim, isso sim. Muita gente. Eu acho que o álcool em gel vai ficar na bolsa de todo mundo e lavar a mão. O álcool em gel, eu não sei. Você acha que não? Eu acho que não, eu acho que o álcool em gel, não. Não? Não. Pode ser. Porque já, eu acho que até que vai, porque ele não vai inibir só o coronavírus, né, mas outros tipos de doenças contagiosas, tipo a própria, a gripe, o resfriado, isso vai ajudar bastante. Eu acho que o álcool em gel fica, mas a máscara no Brasil, eu não vejo como. Mas o álcool em gel já teve, lembra do primeiro sábio lá em 2010, teve, espalhava álcool em gel, lava a porra toda, era a mesma coisa. Tinha, 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 tinha todas as lojas, botavam escritório, tinha negócio de dispensa de álcool em gel, lembra dessa porra? E a gente acabou, nem, tu nem lembra. Tu morreu, eu não lembro. Tu nem lembra, o sábado é a humildade. O lance da máscara eu concordo com o Alexandre, eu acho que, porque entra aquele, nós somos um povo caloroso, negócio de abraçar, de beijar, isso aqui é carnaval. Pô, máscara não vai pegar. Eu acho que o Brasil vai até inventar outra vacina, só pra não precisar usar mais, né? Irmão, vai virar referência do mundo. Vai ser a melhor vacina do mundo produzida no Brasil. Pra poder ter o carnaval. É, porra, tem a botanvac lá, botanvac lá, aquela porra. É, botanvac? Botanvac. É, mas os caras já estão agitando, não, né? Aqui não dá tudo, não, parceiro. Os caras encomendaram 30 milhões de ovos porque ela é produzida pela gema. É, pela gema, é, do ovo. Eu acho que é clara, não sei. Não, é a clara, desculpa, é a clara que é o, que é o meio, né? É. Que é, você bota, hoje eu tomei vacina. De quê? De gripe. Ah, também, também, tomei mês passado. Tomei lá no trabalho, de presente de aniversário. Meu aniversário hoje. Eu não mei, não, eu... Não? Tu pagou? Eu paguei. Otário. Otário, caralho. Eu pago com o meu trabalho, pô. Porra. Trabalhador. Trabalhador. Eu tenho um amigo que é policial civil, aí eu vou lá no hospital da polícia civil, e eu tomo como dependente dele, aí, pô, eu não preciso ficar na fila. Acabou de contar o esquema. Acabei de contar o esquema. Acabou, aí escocei. Não citei nomes, não citei nomes. Ah, pô, se você ouviu, eu tava queimado, hein? Dependente de que forma? Dependente de vacina, pô. Dependente, não tem filho, nem nada, eu sou dependente do cara lá. Pô, lá vai lá, é meu filho lá. Eu entrei lá na fila, tomei. A da... Foi da Febre Amarela, que eu tomei lá. É, porque não estavam deixando eu fazer trilha de moto na época por causa dessa onda, né? Porque tá no meio do mato e tal, pererê. Pô, lugar com menos... Ah, Febre Amarela. É, Febre Amarela. Eu tenho que tomar essa porra, porque o meu trabalho, às vezes, eu mando os buracos aí, eu tenho que tomar essa porra. Febre Amarela... Aí eu falei, o quê? Andando do mato direto, faço trilha de moto aí, fico no meio da... Não, irmão, fala que Febre Amarela é sinistro, tu pega, irmão. Se você... Não, tempo atrás ele teve uma vacinação máxima. É, porque tem país que ainda tem, né? Então você pra entrar num país é o melhor. Não, no Brasil teve uma epidemiazinha. É, não, tiveram casos. Teve casos, aí começou uma vacinação... Aí voltaram de novo, é, isso aí. Que retornou, né? Falaram que, ah, não sei quantos anos depois voltou a ter, porque a galera parou de tomar vacina. A vacina, relaxaram. Sarão, coisa de Sarão. Sarão pro Nordeste. Norte, não sei. Ego, relaxa, acho que não tá... Não, o vírus continua circulando, é menos, mas... Continua. Se uma pessoa pegar, passar pra outra, já começa de novo, né? É, tá com a vacina atrasada. Por isso que a importância da vacinação contra o Covid, porque a galera pensa assim, pô, não, eu vou tomar, não, porque já peguei a doença. Mas não é por isso. É porque você, todo mundo tem que tomar. É, não, não é nem você contrair a doença, é você também expelir. Às vezes você não pega, né? É, mas você tá... Quem tá vacinado, às vezes você não contrai, mas você pode infectar, é, passa as pessoas. É, exatamente. E, tipo assim, a vacina, quanto mais gente tomar, você, tipo, como é que é? Você elimina, não, você evita que tenha novas variantes da parada, entendeu? É esse que é o problema. A gripe é foda por causa disso, é todo ano, ela muda muito fácil. Muito fácil, é um vírus muito mutável, né? É, porque o vírus é mutável. É mutável, é, porque é baixo em celular, né? Então é mais fácil de ele mudar, muda muito mais fácil do que um corpo humano inteiro. É, aí, pô, tem que vacinar todo mundo por causa disso. Você aí, galera, que acha que vacina não... Você tem que se vacinar pra não ter. Como o Alexandre sabe, eu sou meio direita. Meio direita, mas eu sou a favor da vacina, eu também vacina. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pô, agradecemos, pô. A gente só chama gente fina, irmão. Ah, pô, pô. Chamar, se tu é pela saca, não vem não, hein? Tá bravo. Cara, no começo da pandemia lá, tu fez umas lives no Instagram, parou? Visco, pessoal, parei, cara, mas eu tô pensando em voltar, vou regressar. Eu vou fazer uma live com a Ju, cara, eu fiquei de fazer. É, aí ela tá no papel, eu vou marcar de fazer uma live com a Ju. Mano, 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 mano. Aí eu fiz com cinco. É, eu assisti, eu assisti. Eu assisti. Fiz uma com o Patolino também. Eu assisti, eu assisti. Aí eu vou fazer com essa galera. Quero... Curtiu, gostou. Não, maneiro pra caralho. É, maneiro pra caralho. Assim, lógico que eu fiz naquela época, a gente fez na orelhada, assim, né? Eu não planejei. Era mais um bate-papo do que uma live com perguntas. E dá um friozinho. Dá um friozinho. Ah, fiz com o meu mestre de capoeiro também, ou que mexe com o foinha, que me fiz com ele. Na verdade, ele que fez comigo, né? Ele que... Mas o que vocês falavam lá? Só trocar ideia mesmo? É, e eu vou fazendo algumas perguntas no meio do assunto, né? Ia fazendo perguntas. Como começou? Quem é? O que faz? Então, chama esses caras que vão vir aqui, pô. Chama. Chama. Tem uma galera que tá até fora, mas... Chama a galera aqui. Cara, ele vai botar no Instagram dele. A galera vai curtir e vai querer participar. Vou botar. A galera da moto também vou botar, que eles são ciumentos. Com certeza, cara. Com certeza. Que tem um... A gente tem... A galera ciumenta, né? A galera ciumenta. Pô, aí só luta, pô, só anda de moto, pô, só não sei o que. A galera é... Não, tu nunca consegue engrandar ninguém, né? É, tá aqui, ó. Segue lá, galera. Teus amigos da moto, teus amigos do chique. É, aqui, ó. Arroba Liga Carioca. Moto Super Moto. É o melhor campeonato de moto Super Moto do mundo aqui, ó. Liga Carioca. Galera, segue lá. É. É bacana, cara. Esse campeonato aqui... É, vou botar na descrição do vídeo também. É, a galera... Ah, e tem perfil da galera? Tem perfil. Cara, então isso aqui começou como uma brincadeira. A gente... Nós juntávamos os amigos. Eu cheguei depois. Isso aqui também. Isso aqui também está começando como uma brincadeira. Com a brincadeira. Exatamente. Quarto episódio. Quarto episódio. Lá a galera começava a alugar o cartódromo pra treinar. De Super Moto, de Moto. Como acabou o autódromo, a gente infelizmente não tem mais autódromo no Rio de Janeiro. E a galera começou a alugar. Um maluco pegou e falou assim, ah, eu vou fazer... Fazer um campeonato. Só que fazer um campeonato não é tão fácil assim. Tem que ter. Mas você tem que... Ter estrutura, né? Ter público. Você tem que alugar um local, porque não é de graça. Você tem que ser obrigado a ter ambulância. É. E você tem que ter... É, porque aí se torna um evento, né? Cronometragem. Cronometragem. Cronometragem, que é o equipamento, né? Pra poder cronometragem. Então é tudo pago terceirizado, tudo pago por fora. E o maluco chegou e falou assim, não, eu vou botar cara. Não importa se vai ter um piloto ou se vão ter duzentos. Caraca, mano. Eu vou bancar essa parada toda aí. Caraca, o maluco tinha muito... Cadu, é. Ele foi, meteu o cara e... Cara, o negócio vingou, deu certo. Hoje em dia, assim, eu corro de moto já tem bastante tempo. Corri a nível nacional. É, porque tu começou a andar de moto com 14 anos. Você tem 34, né? Já tem 20 anos de moto. Em 2009 eu comecei a correr mesmo. Campeonato Brasileiro, Carioca, na época. A gente ainda tinha autódromo. Por ligas federadas, né? Com chanceladas. Tu já viajou pra competir? Já, mas só o Brasil. O Brasil quase todo. Fora do Brasil, não. O Brasil todo. Já foi pra muitos lugares. Já corri em Espírito Santo, já corri em Brasília, que ali é quase Goiânia. São Paulo é quintal de casa. A gente vai de manhã e volta de final do dia. São Paulo tem muita coisa. É automobilismo e moto. São Paulo é muita coisa. E hoje em dia tem mais autódromos. Tem em Minas. Em Minas eu não fui nenhum destinovo. Dessa nova geração eu ainda não fui. Aí fui no Sul, lá... É, o Sul também deve ter coisa. É, lá no Veloparque. Ah, o Veloparque. Tu me contou uma vez que tu botou a moto no Savelinho. Foi lá pra Goiás. Fui pra Brasília, sozinho. Que isso. Daqui? Peguei a Savelinho do amigo meu velhinha. Olha que loucura. Botou a moto em cima. Então, botei a moto em cima. Um galão de 50 litros cheio de gasolina. O tanque da moto cheio de gasolina. Ferramenta Savelinho 2002 com 380 mil quilômetros de rodada. O que foi? Aí eu olhei tudo. Falei, tá tudo legal? Tá legal. Falei, não enguiça. Pelo amor de Deus. Dá revisadinha. Para lá na oficina do teu pai lá, pai. Fiz o básico. Olhei só os fluidos. Óleo, óleo, fui freio. Tá queimando óleo, tá não sei o que. Tá direitinho. Fui embora. Ah, vai, filho. A moto com bateria, com tudo. Tem idade não. E fui embora. Aí quando você chega depois de fora, não tem GNV. O carro tinha GNV. Mas eu já fui com o tanque cheio. Aí... Eu cheguei a fazer isso aí, esse caminho aí. Mas eu fui lá para Capitólio. Capitólio. Então sai, não entra para Capitólio, sai direto. Depois de GNV fora, não tem mais não. Não tem mais GNV. Aí quando tu vai chegando lá para cima, depois de... Não sei nem mais o nome daquilo ali. Tu lá para dentro, lá tu vai chegando. São mais retas. Igual de filme, Faroeste dos Estados Unidos. Não tem fim, né? É assim, cara. Não vê um e não passa carro, não passa moto, não passa nada. Não tem imposto de gasolina, não tem nada. E eu, ó, 80 para encostar, assim, não enguiça. Só usar para não enguiçar, mais nada. Aí fui lá, andei. Bota a X de novo. Andei para voltar, né? Para não machucar, porque o meu pai não foi. Fui sozinho. Cara, desce lá. Sozinha foda. 1.600 para ir e 1.600 para voltar. 3.200 quilômetros. Aí fui, corri o final de semana, fiquei em sexto, ou sete. Ficava com medo de machucar, não queria abusar muito. Tem 1.600 que não para voltar. Voltar. Já pensou em voltar? Pô, e a galera, não. A galera, a gente boa. A galera, assim, dessas... É tribo, né? A galera, meu irmão, a galera se ajuda. A galera faz... Sempre tem os ovelhas negras, mas a galera sempre se ajuda. Tu precisa um... Não, não, vem aqui, dorme aqui em casa, toma banho aqui. Vamos comer aqui, vamos dormir ali. E aventura. E estrada, cara. Eu vou te falar, aprendi a gostar de viajar de carro por causa da moto. Para você... Para poder ir correr, meu pai não dirige. Eu ia dirigir, eu pilotava e voltava. Isso aí é de apoio moral, né? Só aí, não, é mecânica. Ele é meu preparador e mecânica. Meu suporte é meu pai. Sabe tudo. Sabe tudo, é. Eu vou morrer e não vou saber metade do que ele sabe. Maneiro, maneiro. Sabe muito. Desmonta a porta toda. Desmonta, mistura, vários modelos diferentes, marca diferente. Pô, tu vai ajudar meu irmão, cara. Tu vai ajudar meu irmão numa parada. Ele tem uma moto parada lá, que... Que tá com o motor aberto e parece que os anéis de vedação do cilindro tá fudido e não acha que é uma Suzuki Vulcan. Não, Vulcan e a Kawasaki. Kawasaki, Vulcan, desculpa. Meu pai é especialista nisso. Sério? Sério. Pô, Renatinho, achei... Eu tenho um motor lá pra jogar no lixo de Vulcan, fechado. Sério, cara? O pai tá desesperado. Não, não joga não. Eu falei, eu vou jogar fora. Pô, é, cara. Sério mesmo? Sério? Vulcan 600, né? Não, 750. Ah, agora eu não sei. Só tem 750. Não, não. Tem, tem outro, tem 500, tem 500, 750, 800, 1500. Pô, mas tá bom esse motor? Tá bom esse motor? Não, mas tem que saber qual o modelo da moto dele. Ah, mas fô, bota qualquer um lá. Qualquer um. Não, mas a gente faz mais barato. A gente bota um pé de vela, bota uma corrente. Ah, mas tem gente que adapta os bagulho, pô. Tem gente que adapta os bagulho, pô. Tem, pô. Bota os bagulho que mais se adapta, cara. Ah, mas dá pra arrumar pra ele. Tem loja especializada que arruma. Porque... Não é barato, porque o dólar tá caro, mas arruma. Ah, vai, Renatinho. Prepara o bolso que vai gastar. Vai gastar, né? Teu pai já era mecânico em Portugal? Já, meu avô é de família. Meu avô, assim, meu avô, ele... Meu avô, ele tinha vários negócios, né? A cidade que meu pai morava, se chama Vila Mear, em Portugal, faz parte de Pena Fiel, perto do Porto. É uma cidade bem pequena. E, assim, meu avô era o mecânico da cidade. Então, meu avô tinha a quinta, meu avô tinha uma quinta lá, tinha uma empreiteira, que construía lá a casa da cidade, e tinha a oficina, que consertava tudo. Carro, moto... Pô, teu pai e teu avô eram o barão. Era o barão, fazia tudo. Ele que resolvia... Pô, playboy, pô. Tinha um playboy aqui, cara. E meu pai era pequeno na época, e meu pai era o único dos milhares de filhos que meu avô tinha, que trabalhava com ele. Porque meu avô tem muito filho, pô. Nem eu sei como... Toda hora aparece uma solicitação diferente no Facebook. Aí eu vejo o... Não, e o sobrenome é Magalhães. E eu pergunto pro pai quem é. Ah, é o primo de não sei quem é. É o primo de um milhão de graus lá. É. Pô, eu queria uma coisa... É, ali eu não era teu primo, não, né? Magalhães, Magalhães... 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 Eu sei que a família é muito grande lá, Justo por causa disso, que o Coroa era... Minha avô era sinistro, né? Vá por vá, vá por vá. Era nervoso, né? Era nervoso, era nervoso. Pô. Aquela época eu tinha televisão. Capim balançou, pau na pré. Aquela época eu tinha televisão, não tinha Netflix. Não tinha nada. Não, parceiro. Aí meu pai é um... É dentro do... Acho que do segundo ou terceiro casamento. Da primeira mulher ou segunda, não lembro. Do meu avô. E meu pai era o filho mais novo que trabalhava com ele. O único que trabalhava. Ah, então ele que aprendeu de vagar. Então, aí meu avô... Ele fazia a porçadezinha nas fazendas. Quando cavava, pra poder instalar a bomba lá embaixo, ele botava meu pai na cadeirinha. Meu pai instalava a bomba e botava de volta. De volta. É. Caralho. Isso aí. E tem uma ferramenta de trabalho aqui? Vem cá. Vem cá, moleque. Antigamente, cara, não tinha essa porra não, mano. Não tinha isso não. E meu avô usava aquela varinha de macera pra achar onde é que tinha água. Ah, que fazia isso. É fixo aquela enverga. Ele achava, escavava. É que pode, só pô. É verdade, velho. É verdade, é verdade. É verdade. Funciona. Funciona. E fazia a escavação até achar a água. Furava 5, 6, 7 metros pra dentro. Botava a bomba lá embaixo. Fazia a ligação pra poder botar a água pra cima. 6 metros nem é muito não. Tem lugar que é 30, 40 metros. É não. É sinistro. Pra pegar água. Ele vai emendando o bagulho, vai entrando, entrando. É sinistro. E meu avô acabou entrando nisso, só que meu avô sempre gostou de moto. Só que na época do meu avô não existia a moto japonesa igual hoje em dia. Porque os japoneses, eles copiaram as inglesas, né? E fez melhor depois. É, exatamente. Tudo que o japonês faz, cara, ele vai fazer bem feito. Ele nunca faz nada, um terço do time. Aquelas três palavras, né? De você sempre melhorar. Não sei o que. É umas três palavrinhas. Já que é o mantra do japonês. É, meu irmão. Você... Os caras... Qualquer... Ah, nego fala pra mim assim. Pô, Bruno, vou comprar um carro japonês. Pode comprar qualquer um. É, mas... Qualquer um é bom. Qualquer um é bom. Qualquer um é bom. Chinês não, mas japonês. Não, mas japonês... É, japonês os caras não fazem nada pela metade. É, chinês... Não é que é... Não é que chinês é ruim. É porque chinês tá uma época... Carro chinês? Não, não. O que que acontece? Nessa concepção que você tá falando, eu te entendo. Porque, assim... A mão de obra chinesa é muito barata. Então, você tem escalões dentro do mercado chinês. Você tem... Vamos supor, se eu comprar esse copo aqui chinês... Eu vou ter o copo que custa um dólar, cinco, dez... Ele tem qualidade. É porque tem muito mercado. Tem muito mercado. E cada empresa, vamos supor, a Nike, né? Que tem fábrica de tênis lá. Todo mundo tem fábrica na China. Na China. O controle de qualidade é da Nike, não é chinês. Sim, sim. Então, você tem essas... Os iPhones são fábricas na China. Exatamente. As vertentes de custo, em geral. Você tem uma fábrica melhor, o cara vai investir mais. Mão de obra, matéria-prima e vai sair com melhor qualidade. Só que, assim... Se você tem um controle de qualidade bom... Sim. O teu material vai sair muito bom. Se você... Não, mas eu digo o seguinte... O Japão já teve essa imagem. Sim, sim. Os carros, os meus carros, eram carros chineses de hoje. Por isso que eu falo que daqui a 20 anos... Ah, entendi. Agora entendi. Daqui a 20 anos, o carro chinês vai ser foda. O Jack vai ser pica. Vai ser pica. E é um bom carro, tá? O Jack? A tecnologia é japonesa. Eles derivam da Toyota. O motor é VVT, pô. O motor não é o da tecnologia cedido porque ninguém diz qual é o molho do McDonald's. Ninguém vai entregar o olho pro bandido. Mas eles usam a tecnologia, eles pagam o... Então, mas isso que ele tá falando, isso aconteceu com a Honda. O fundador da Honda, o Soshiro Honda, ele foi correr na Ilha de Man com uma moto que era... Se eu não me engano, não lembro se eu fiz uma besteira. Não sei se era 125 ou 250 cilindradas de 6 cilindros que girava 20 mil RPM. E ele falou assim, você não vai aguentar, você vai quebrar. Porque a volta era tipo 30 quilômetros. Caraca. O cara fez a volta e ganhou mesmo. E a moto não quebrou. Não quebrou, é. Então, foi daí que o japonês pegou, criou essa metodologia de ter tudo muito bom. Nessa reputação de ter durabilidade. E é verdade. Tu lembra do meu Honda Azul? Eu tive aquele Honda Azul. Tu lembra, pô? É lá, tinha um Honda Civic Azul. Eu tenho Honda Civic. Eu tive um 2000 Azul, cara. Eu tenho 25 hoje. Muito bom. Só lembro do PJzinho. PJzinho tá aí. No meu Honda Civic, já com cento de porrada, nada acontecia, viajar. Se você cuida... É, você cuida. Parece o meu coacinho, aquele também. Não, mas qualquer máquina. Hoje em dia não tem mais isso como antigamente. A tecnologia é muito avançada. Você pega a veículo aí que é a primeira manutenção inteira de motor. Tu é 600 mil quilômetros. Sabe quanto tu vai rodar isso? Tu vai ter que comprar seis carros. Pega o carro a diesel, então. Ah, é milhares. É milhões de quilômetros. O carro a diesel brinca, filho. Pega um carro aí, tu vai comprar um carro a diesel com 200 mil. É novo. Tá novo. Tá novo. Tu, beleza, me dá aí. Se for japonês, então, melhor ainda. Japones, eu sou fã de japonês, cara. Então, essa... O Toyoda. Toyoda. Ele que mudou, ele depois mudou o nome da empresa para... Era Toyoda. Ele mudou para Toyota para negócio de numerologia. Numerologia. É, um bóbulo deles lá. Aí ficou mais bonitinho. Tem os documentários de todas as marcas que foram gravadas no YouTube. O nosso mestre, o grande mestre Gustavo Toy, japonês. Japones. Tá vendo? É verdade. O padre é japonês. Tem no Risto ali, o maluco da Honda. O Soshiro Honda. É, ele chegou lá para... Ele estava fazendo o anel de pistão. Começou a fazer o anel de pistão. Mas chegou lá para o Toyoda. Aí eu queria mostrar ele. Pô, quando você tiver... Quando você souber o que você está fazendo, você volta aqui. Aí ele voltou. Tipo, ele já tinha vendido tudo. Tudo, tudo. A mulher dele tinha joias do caralho, não sei o que. Vendeu a porra toda para fazer anel de pistão. Chegou lá, não. Não serve, não. Caraca. A qualidade. Japonês tem esse bagulho, né? Você assistia. É, tipo... Não, e de qualidade. Qualidade. Não tem essa porra de falar assim, ah... Pô, coitado de você. Não, irmão. Você não tem... Não é bom, não é bom. Você não é bom. Você não é bom. E eles têm esse negócio de... Eles, naquela época, eles projetavam tudo manual. Eles faziam tudo. Não tinha máquina igual tem hoje em dia. Não tinha teste de minerais. Era um... Teste, anotava. É. Tu falou essa história aí. Eu vi essa história em algum lugar que eu não lembro. A história de como nasceu a Lamborghini. Viu essa porra? Já. É, os caras da Ferrari, pô. Não. Não. O cara da Lamborghini... Não, ele foi mandado embora da Ferrari. Não, não, não. Ele comprou uma Ferrari. Não, isso. O cara da Lamborghini, ele fazia trator. Ele fazia trator. E aí, ele comprou uma Ferrari. E aí, um dia lá... Deu problema. Deu problema. Um dia lá, ele tava lá, viu o Enzo Ferrari lá. Aí, ele falou... Pô, Enzo, teu carro é legal e tal, mas a embreagem dele... Eu comprei... Ah, tá. Então foi isso. Ele foi reclamada. Deu problema na embreagem, o caralho, esse aqui. O cara deu pra ele e falou assim, quem é você? Você faz trator, pô. Ele falou, é? Então, eu vou fazer um carro bom pra caralho. Foi lá e fez melhor. Foi lá e fez a porra da Lamborghini. Miura. É, a primeira? A primeira Lamborghini. Pico. É considerado um dos carros mais sexy do mundo. Olha que doideira. Tá ligado? Aquele americano... Eu não sei qual é o nome da marca, mas ele fez o carro mais rápido do mundo. Agora que é atual. Caralho, cara... Era o... De fundo de quintal, mano. Atual, o carro mais rápido do mundo atualmente é o Bugatti V1, não? É, isso que eu ia falar. Não, não, não. Já fizeram outra agora. Já, então, chegou a 400 e caralhado. Deve ser elétrico ainda. Não, 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 não. Pô, a gente ia dizer elétrico. Pô, cara, se eu tivesse com o celular aqui, dava pra pesquisar. Tem campeonato mundial, o Moto E. Tem, pô, Moto E. O Eric Granado, brasileiro, foi campeão agora no Ultimate. Só que, tipo assim, eu nunca vi moto, mas eu já vi de carro. A Fórmula E. A Fórmula E, é, então. Cara, não tem barulho, é isso? É, a subia. Porque é só o barulho da engrenagem da caixa transmissão. A energia que a bateria gera, ela passa por um motor elétrico que joga pras rodas. O ruído é só das engrenagens. Só das engrenagens. Por isso que vai ser do pneu no asfalto. Exatamente. No início era mais bacana, porque tinha caixa de marcha. Você trocava marcha no início da Fórmula E. Agora não. Agora é tudo só acelera e freia. Agora é só a técnica da pilotagem ali. A moto também. A moto é muito pesada. Pesa mais de 250 quilos. Pra uma moto de mundial é muito pesada. Aquelas do Mundial, do MotoGP, pesa acho que 160, 170. Tem mais de 250 cavalo. Aí, essa moto, cara, a galera reclama que acaba com o pneu e as corridas só dão em 7, 8 voltas. Porque a moto é tão pesada, tem tanta força, destrói os pneus e você não consegue andar muito. Não é nem pela bateria. A arrancada ali é na hora, né? É na hora. O torque ela te dá até o final. É, a carreira elétrica. Mas é isso. Dá a arrancada nessa moto, muita hora, viado. Porque não tem aquele negócio de ganho de potência que tem na... Que é o motor combustível, né? Que você vai ganhando com... Na hora. É na hora. Então acelerou, é igual a acelerar a luz aí. Acelerou, respondeu. É, a energia é o tempo todo. Isso, mano. Eles têm um brasileiro lá representando a gente. Eu não. Eric Granada. Eu estava muito... Eu sou muito fã de carro elétrico, né? Mas eu vi o vídeo, né? Não, eu sou... Eu me amarro, eu me amarro. Mas eu vi o vídeo, muito engraçado. Que o bloco não terminou ainda, que eu tô doido pra quem termine. Que ele pegou um Tesla e botou um V8, né? Aí eu, caralho, eu quero muito ver essa porra pronta. Depois me passa, eu também quero ver. O bloco que tá lá fazendo, tá pegando... Os caras vão pirar, meu irmão. Quantos anos ele tá fazendo isso? Não, começou esse ano agora, pô. Ele foi no... Lá nos Estados Unidos já tem ferro velho com o Tesla. Os Estados Unidos é o país do mundo que mais recicla, né? A galera fala aí da demissão de poluentes e tudo, mas eles reciclam tudo. Então, você imaginar... É, eles reciclam tudo, né? É, então... Lá tem cemitério de avião. Se você comprar um avião, você compra. Qualquer coisa, tu vai e compra. Cara, qualquer coisa que você queira comprar nos Estados Unidos, você compra. Você compra. Você compra uma igreja pronta, você compra. Você viu o casal que comprou uma igreja? O cara tira a casa de um lugar e leva pro outro bairro, o cara tira a casa. Cara, isso que eu acho maneiro, cara. Isso que eu acho maneiro. Não tem limitação. É o capitalismo puro. É o capitalismo puro. Caralho, mano. Eu quero mais... Vou te falar, eu acho... Você já viram os caminhões que tiram a árvore do chão com raiz e tudo e transportam pra outro lugar? Sim, eu acho que ele faz assim, né? Nunca eu vejo a árvore. Cara, tira a árvore inteira, sem matar a árvore. Que isso? Inteira. Aí os caras cobrem a raiz, botam num caminhão específico e levam pra outro lugar e plantam de novo. E a árvore... Então, mas quem tem que fazer isso é o dono da casa que quer tirar ela do terreno. Você que paga. É, meu irmão. Exatamente. Sim. E pra preservação. Você tá tirando ela dali, aí você tem que pegar, botar ela, pagar toda a logística e a estrutura pra colocar e tem que plantar não sei quantas mil mudas. Ah, é? Porque lá tudo é de madeira, né? As casas são compensadas, né? São todas montadas. Toda empresa que corta uma árvore, você tem que plantar mil mudas a cada... Não sei quantas mil a cada árvore que você... Senão vai acabar, né? Sim, claro. E tanto pra tudo, pra minério, pra tudo. Mas é uma maneira de ter essa política, né? Então, mas assim, é porque muita gente não gosta porque é um país capitalista, mas os Estados Unidos tem essa política regrada. Até de reciclagem. Eu acho maneiro. Aqui, cara, a gente podia estar milionário com isso de reciclagem, cara. A gente não recicla nada, 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 nada. Isso é uma coisa que, tipo assim, me incomoda. É uma coisa que incomoda. Cara, tem muito ferro, metal, que a gente podia... Vela de eridium, cara. Lá, a vela dos carros um dia tem um material nobre, ele chama eridium. Aham, sim. Exatamente. Ele é raro, é difícil de você achar. Lá nos Estados Unidos tem um cara, a gente autônomo, pega, passa nas oficinas, compra e vende pra loja de vela. Eles recompram. Pra gente poderem refabricar. É, não, não. E a gente vive disso. Não tem ideia. Exatamente. Então essa parte é muito... Acho que falta muita informação também. Muita informação. Mas assim, muita gente critica porque os Estados Unidos poluem muito. Sim. Porque, claro, você não tem esse limite de emissões de poluentes. Porque se você quiser botar um V8 na tua bicicleta, tu vai botar. E ninguém vai falar nada. Aí você vai legalizar e vai ser tudo certo. Não, o gasolina lá é baratinho. E você vai queimar aquilo tudo. Só que assim, a mesma proporção ou mais que eles poluem, eles reciclam e preservam. Eu tento compensar um pouco. Aí eu já não sei. Tem um documentário na Discovery que deve estar no YouTube. Você vê a preservação da água desde a nascente até desembocar na ilha de Manhattan. Porra. O cara pega o copo, bota dentro da ilha e bebe assim, ó. Que isso? 98% limpo a água. A preservação da escala da água chegando, a água poluída e saindo. É uma coisa, cara, que você fica alucinado. O governo, ele te paga pra você tomar conta de onde a água passa no teu terreno. Você não pode fazer xixi a 10 metros da margem. É cheio de... Cara, eu acho que eu acho sinistro lá. Não, é só, beleza. Legal isso. Eu não sabia disso maneiro, mas tem uns documentários também no Netflix sobre alimento e tal. Sobre criação de porco nos Estados Unidos. E criação de porco é um negócio de você gastar água pra caramba e você ainda poluir o ambiente por causa das fezes do porco. Fezes só os gases boas e do gado. E aí a crítica do documentário é justamente essa. Que eles poluem, eles gastam água pra caramba, poluem o solo e o governo não faz nada. Então, mas é porque tem essa política de equilíbrio. É uma coisa que tira daqui e põe ali. Então, mas tem essa... Mas, cara, eu aprendi a gente brincando até. Eu brinco com a palominha e tudo. Com a palominha, beijo, palominha. Equilíbrio na vida é tudo. Com certeza. Lógico. Você entendeu? Você vai poluir uma hora da sua vida. Você não tem como. Se a balança tá pesando pra um lado, você tem que... Você tem que puxar pro outro. Então, vamos supor, eu vou abrir um pouco de gasolina aqui. Eu vou ter que cortar tantas árvores, vou abrir aqui e vou poluir porque é um combustível fóssil. Vai abrir? Beleza. Então, tem que plantar um milhão de mudas. Paga aí pra plantar. É, a teoria dos créditos de carbono é isso. A teoria dos créditos de carbono é isso, pô. É, o próprio Bolsonaro tava querendo fazer o autódromo, né? Isso. E aí, uma das... Acho que... Você como foi? Morreu. Morreu. Mas uma das paradas era isso. Eles iam desmatar uma área pra fazer o autódromo. Então, calma aí. Mas eu tô por dentro dessa... Porque eu tava junto com essa mobilização pro autódromo. O que que acontece? Ali é onde iria ser construído o novo autódromo. É uma área de reserva. Não. É uma área militar. Tá. Tá. Não é uma área de reserva. Beleza. É um campo minado. Foi limpo. Foi limpo. Foi limpo. Foi limpo. Foi pago pelo governo federal pra ser limpo. Ou seja, a árvore também se explode. Quando você tá treinando. Dá um tiro lá. Tinha campo de tiro. Tinha tudo. Então, não era uma área de preservação. Entendi. Só que ali tem um grande problema. As comunidades em volta estão tomando aquele terreno. Entendi. E o que que a gente ia fazer? A gente ia pegar, né? As pessoas que estavam envolvidas. A gente ia fazer o autódromo. E nós iríamos ser obrigados a fazer uma revitalização na área. O que que isso ia gerar? Isso ia gerar emprego. Não, sim. E essa é uma série de fatores. A gente não ia pra lá pra desmatar. A gente ia fazer o circuito. E ia ter o espaço verde do circuito. O circuito, árvores. Exatamente. Só que pessoas que não conhecem, globais e tudo, fizeram o contra. Só que eu quero ver se a favela entrar lá, alguém vai tirar. Não, ninguém sai, não. Depois que entrar, não. Você tá entendendo? E você vai causar o quê? Mais morte com a favela. Mais droga. Mais coisas ruins. E aquilo lá, a verba já estava liberada do governo federal. Era obrigação por causa da lei Pelé. O nosso autódromo foi destruído. E era obrigado a fazer o outro autódromo pra destruir aquele. A lei da compensação da lei Pelé. Exatamente. E isso foi burlado. Por quê? Porque a área do antigo autódromo, Jacarepaguá, ela foi mudar do CEP pra virar a Barra da Tijuca. Pro metro quadrado ficar mais caro. E a galera poder ganhar dinheiro com o imóvel. Onde foi feito lá o Rock in Rio, enfim. É, virou o Parque Olímpico. Que está jogado até hoje, enfim. É, as baratas. É o Elefante Branco. Elefante Branco, Brasil. Exatamente. Então, aquele lugar do autódromo ia ser a melhor coisa do mundo. Por quê? Você ia revitalizar toda uma área. Você ia gerar emprego. A Fórmula 1 ia vir pra cá. Beleza, mas tu acha que no meio da vinda a Brasil, Deodoro, só a favela em volta, tu acha que ia virar um lugar turístico? Vai, você vai. Você vai sair dali pra descer na Transolímpica e pra Barra. Eu também não duvido disso, não. A galera que tem muita grana vende helicóptero. É, é do lado. É do lado, é do lado. A galera vende helicóptero. Acabou, eu conheço. A renda que você gera, o Mundial de MotoGP ia vir pra cá. A renda que você gera, cara, ia manter muita gente, tipo, durante o ano até chegar o próximo ou mais. É. Porque a gente para pra pensar, vamos lá. E tem competição local, nacional, o ano todo. Exatamente. A ideia era ter atividades durante toda a semana, todos os dias. Vamos supor, eu corri de kart durante algum tempo. É, a gente faz os campeonatos de armadores, que é nos karts indoor, esse é no shopping. A gente criei um cronograma e vai correndo em pista diferente. Lá ia ter um cartódromo interno. Um lugar. Pra ser alugado e ajudar. Ia ter rede de hotelaria, ia ter um mini shopping. Pra galera que moraram, não ficar só com o shopping de Guadalupe. Pra ter outro lugar pra você se divertir. Uma outra opção, né? Exatamente. É, não. Então a intenção do crescimento não tem a ver com a área verde ali de desmatamento. A galera criou isso pra não deixar fazer. Porque ali tem uma briga judicial do... Como é que é o nome? Do presidente da Associação de Moradores. Ele tem olho naquele terreno. Aquilo ali é uma coisa... Aquilo ali é uma briga muito maior do que a gente imagina. Você entendeu? Porque gera muito dinheiro público. Eu sabia que tinha algo a mais ali. Porque, cara... Porque eu gosto muito de ver mapas, assim, né? E eu morava ali perto. Eu sou de Indolópolis, né? Eu sempre passava ali perto. E eu falava... Caraca, última reserva de mata nativa, não sei o que. Eu, cara, deixa eu ver em volta. Cara, do lado, você pula uma rua. Do outro lado da rua, você tem a reserva do Jericenó. Jericenó do outro lado. Cara, que vai dali até... Caraca, do outro lado de uma rua a sua. Quase o meio da Brasil, Nova Iguaçu. É grande pra caralho, mano. É Campo Grande, da Brata, de Bangu. É tudo junto, cara. É o Marcius da Pedra Branca ali, tá? Exatamente. Não, o Marcius da Pedra Branca é ali. É do outro lado. É do outro lado. É do lado de cara. É do lado de cara. É, Avenida Brasil corta ali. Corta tudo. Isso, isso. Aí eu falo assim, caralho, mano. Não é possível que aquilo ali... Não é a última reserva. Não é possível, cara. Exatamente. Fizeram isso pra não conseguirem ativar o projeto. E o projeto é... Não só do resgate do automobilismo nacional. Porque, assim, cara, nos anos... Início dos anos 50, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, o final, o nosso autódromo era o único ativo no Brasil. Entendeu? Era o único ativo no Brasil. E isso é... A gente estava falando muito. Estava com muita sede. E isso é muito ruim, cara, pra gente. Porque ali em volta do antigo autódromo, tinham várias oficinas. Tinha hotelaria, tinha tudo. Fechou tudo. Muita gente perdeu. Porque tinha muito... Eu conheço muita gente que tinha poder aquisitivo de manter uma garagem pra guardar os carros e o teu mecânico. Sim, sim. E você... Acabou com isso aqui no Rio, cara. Eu perdi patrocínio. Eu, quando eu corri de moto em 2009, o autódromo acabou em 2012. Eu perdi... Olha, eu perdi quatro pilotos que me pagavam pra ficar com eles no final de semana, além de eu correr. Isso me sustentava. Eu fui no MotoGP de 99. Lá de... O Alexandre Barros foi eu com a moto cabaneiro do Brasil. Foi o Alexandre Barros, eu fui lá. Eu nunca vi. Eu fui lá no Octane Track Day e numa... Octane Track Day era maniano. E numa Fórmula Maserati. Que invadia a pista. 2011, 2012, por aí também. Por aí. Eu fui nessa daí. Eu fui... Quando eu fui campeão carioca, eu fui campeão carioca de bom. Moto Velocidade em 2011 pela Sumerge, que é a Superliga de Moto do Rio de Janeiro. E fui vice-campeão pela FEMERG. No mesmo ano. Por um ponto. Da federação. E eu ganhei um convite, né? Chegou uma carta pra mim pra ocorrer o Racing Festival. Racing Festival era um evento que era pra você achar pilotos. Novos pilotos. E tinha patrocínio da Itaipava, da Ferrari. Até o Felipe Massa era tipo o embaixador do evento. Era maneiríssimo. E eu ganhei uma carta de insensão pra comprar uma moto zero, pra poder correr, enfim. É mesmo, cara. Mano. Um projeto tipo assim, na época, de 200, 250 mil reais. Eu perdi, porque não tinha autódromo. A primeira coisa que o patrocinador falou pra mim é assim. Eu liguei pra uma marca de energético famosa. Mandei o projeto. Cara, beleza. Vai passar na televisão? Acho que eles querem, né? A primeira coisa que o cara me falou. Aí eu falei, pô, aqui no Rio não. Só em São Paulo. Quando você vier pra São Paulo, você conversa com a gente. Aí é foda. Você entendeu? Então assim, se você tirou isso de mim, de quantas pessoas você não vai tirar isso? Você tá deixando de ter. A gente tá deixando de ganhar. Ele é a última ponta, né? Eu sou a última ponta. Porra, imagina o que eu fiquei por trás. Não, olha o mercado que você aquece. O engenheiro. É, claro. Sua rede de live, você trabalha com antena, né? Suas paradas, né? Eu também já tô. Toária. Então é todo mundo abrange de uma coisa muito maior que a gente. Mecânica, hotelaria. Tudo. O cara que a tia que vem de salvado na porta. E a própria área de preservação ambiental. Porque você quer chegar num lugar bonito, arborizado, bacana. Um autódromo bonito. É tudo, né? Na época eu até... Um lago bonito, uma parada maneira. Na época eu até lembro que eu conversei com você. Eu não sou contra essas coisas, não. Eu só acho que, pô, tem que ter um trade-off. Você vai desmatar? Beleza. Planta tantas árvores lá. Compensação, né? Compensação, mano. É o que a gente tava falando, a compensação. Porque, olha só, o nego fala assim, ah, mas vai só. Gente, a partir do momento que você entra numa loja, que você entra com qualquer produto, você tá causando poluição. Claro. Se você comprar um Guaravita... Você tá atingindo... Meu irmão, é plástico. É a água que tá consumindo. E se você tá gerando resíduo pra caramba. As pessoas não param pra pensar na linha. Não, não. Ela tá pensando naquela ponta, igual você falou, que tá consumindo. No restante, o automobilismo é igual, cara. É. E é uma coisa de poder aquisitivo muito alto. É, é. Não é um esporte... É um esporte pobre. Não é de bom. Eu faço de teimoso. É. Tem muita gente. Quando o cara é bom, ele consegue. Tem um canal, o MM Garage, que o Marcelo Medeiros, ele fala isso. Ele é do motociclismo vintage, de automobilismo. Cara, ele fala, cara, a gente faz esse esporte, quem tem baixo poder exigido, de teimoso. Porque é tudo muito caro. Porque é pra rico. É pra rico. É tudo um absurdo. Você vai comprar um par de pneus hoje em dia, é 1.700 reais. É, eu sei, pô. Mas, cara, se tu for procurar, cara, tem muita coisa que polui muito mais do que carro. Você tem, lógico. Churrascaria, pô. Entendeu? Não, é agropecuária. É agropecuária mesmo. Então, é churrascaria, meu irmão. Ó, você já viu, há muitos anos atrás, fizeram uma pesquisa que uma viagem do continente sul-americano pra Europa, de avião, polui mais do que uma temporada inteira de Fórmula 1. Que isso? Uma viagem. Um aviãozinho. Um aviãozinho. Sabe por quê? Porque a Avigaz, que é o combustível do avião, ele é rico em chumbo. É, muito. Produz um... É o... Como que é? O Jet One. É, tem várias. Cada um fala o nome, mas assim, o vulgo é a Avigaz. Cara, polui muito. Eu já corri de moto com a Avigaz, você bota no carburador, desfarela tudo, desfaz tudo. Fica tudo preto, chumbo puro. Entendeu? Você entendeu? Então, cara... É, porque o motor, a reação é outra parada, né, cara? Exatamente. Turbina. É, turbina. É sobrealimentada. É, tipo, mega rica. A mistura ali é... É, polui muito. Se você não tem noção do que é uma viagem de avião, polui. Isso aí eu não tô ligado, não. Entendeu? É. E as pessoas, cara... Ah, vou viajar. Cara, a tua viagem, o ano de moto vai da minha vida. De vilão aí do aquecimento global. Global, exatamente. Não, ninguém nem tá ligado aí. É, eu sei. Não, não, não. É o ser humano de tudo, né? Não, não. Com certeza. Aí o nego tá botando a culpa no pum do boi. Na conta do iceberg, é o que tu tá falando. É, com certeza. Iceberg soltou aí, ó. Aí tu vê quem pagou, tu vê quem pagou os estudos lá, foi a... Ih, deixa eu soltar. Teoria da conspiração. Não, pô, mas é, lógico, caralho. Se tu é dono da Boeing, tu vai botar a culpa no cu do boi? Lógico que tu vai. Lógico que não, né? Galera. Pô, vai. Tá falando que é um avião que polui? Não, um avião é líbrido. É. Cada um, cada cachorro que clama a sua caceta. Só caceta, exatamente. Galera. Continue, continue. Já falamos muito. Vamos... Último assunto aqui, só pra gente... Já falamos de automobilismo, já falamos de luta, já falamos de coisa pra caramba. Quem são suas referências na sua vida? Família, automobilismo, luta. Cara, então, assim... Todo mundo tem referência. Todo mundo tem referência. Não, referência de vida que eu tenho é meu pai. Isso aí, meu irmão, trabalho até hoje, acorda de manhã cedo, me criou fazendo o que faz. Então, tipo... Pô, tu quer ser quem? Eu quero ser igual pro meu pai, meu irmão. Entendeu? Eu quero... Eu quero pegar e... Ser igual a ele. Mas, assim, lógico que você se inspira, você tem seus... Seus heróis. Mas, ah, na luta em si... Cara, quem eu falar, todo mundo vai conhecer. Mas é a galera que vem de baixo. É a maioria. Aí, do jiu-jitsu, sei lá, é Fernando Tererê, Ronaldo Jacaré. Ah, essa galera nova? Meu irmão, essa galera nova já pegou o estádio pronto lá, né? Já pegou. Só pegou a galera batendo pau, mano. O resto não, meu irmão. Galera saia na porrada. Tijuca Tênis Clube, nego brigando. Exatamente. Briga de rua. Sem acondicionar. Exatamente. Pegou aquela coisa difícil. Ah, pô, de moto, né? Moto velocidade e tal. Eu sou brasileiro, mas nem é brasileiro, não. O Alexandre de Barros, que todo mundo conhece. Não é a minha, tipo, aquela referência. A minha referência é o Kevin Jones, que é um americano. Que o cara é, meu irmão, até hoje é o vacionado. Ele foi o maior piloto de uma indústria japonesa, que é a Suzuki, né? Da marca japonesa. O cara, meu irmão, era trabalhador igual a gente. Ia correr, botava a moto em cima do carro no final de semana. Ia andar, ia fazer as paradas dele. E foi? E foi. E, cara, no resto, eu não tenho mais um ídolo de externo, alguém que eu olhe, que eu... Não, eu tenho... Não, eu já tenho bastante referência. Tenho minhas referências, assim, na vida, que a gente se espelha pra ser uma pessoa melhor. Que isso, pega um aqui, pega um ali. Pega um ali. Mano, 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 cara. Cara, tem alguma pergunta que você... Que você achou que a gente fosse fazer, não fez? Que você gostaria de responder? Não, acho que não. Não tem nada específico. Será que eles vão me perguntar esse bagulho? Falando tudo que você queria falar? Não sei, na medida do possível, assim, tudo. Nada de... Maneiro, 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 maneiro. Ele já virou bordão, né? Maneiro, 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 maneiro. Vamos partir pro encerramento. É muito bom te receber aqui, Bruno, meu amigo. É, gente. Pô, o papo foi o quê? Dois horas. Quase dois horas. Quase dois horas. Manda uma mensagem aí pra quem tá escutando a gente. É, divulga... Seus amigos. É, divulga os teus contatos aí. Divulga os teus contatos, Zé Bianca. Entendeu? Tô tudo, né? Tudo. Então vamos lá, galera. Meu contato é... É... Meu Instagram. É Bruno.Magalhães, tá? Tá um pouquinho bagunçado, porque é minha vida em geral. Eu não tenho duas redes sociais. Eu não sou um cara de mídia social, de fazer aquilo. Eu sou aquilo ali que vocês vão ver. Do que eu gosto, tá tudo ali estampado. Meus amigos, né? Dessa... Minha área. Minha saudosa esposa. O que o Alexandre me conhece também. Parcê. Bia Dutra Sobrancelhas. Só seguir lá. É... Dá uma moral pra galera aí. Ó, Liga Carioca. Tó de BJJ. Vamos lá. Quem quiser, é só aparecer aqui na Tijuca. Fazer uma aula experimental. Onde que é? Onde que é? Cara, o endereço de cabeça, eu não lembro. Mas academia MVA. MVA. É na Rua da Espírito Santo Cardoso ali. Segunda Rua Esquerda. Em frente à Delegacia, é a esquerda ali. Eu esqueci o inglês. Ah, sei. É, o endereço de cabeça, eu não lembro. Passou a Delegacia, é a segunda esquerda? Primeira esquerda. É quase em frente à Delegacia. É a rua em frente à Delegacia. A Delegacia. A Delegacia fica um pouquinho antes. É em frente à Delegacia. Ah, tá. Fazer academia MVA, Jiu-Jitsu, Todd, BJJ. Pode chegar lá, fazer alguma aula. Experimentar. É só de luta, academia? Não, não. É tudo. É só de luta. Mas tu é sócio lá? Não, não, não. É só porque a gente treina lá mesmo. Dá a moral, dá a moral. A oficina do meu pai é aqui na Andaraí. Maxi Motos não tem rede social. Maxi Motos. É, ele não tem rede social. Trocar relação é só lá. Só lá. Só jogo de bora, mano. E mensagem que passava pra galera aí, cara. Cara, isso que a gente tava conversando aqui de... Que é uma coisa que me pega bastante. É do próximo. As pessoas hoje em dia, elas perderam aquele... Aquele senso. As pessoas não têm mais senso. As pessoas passam, te dão uma ombrada no meio da rua e não querem saber de nada. As pessoas vão embora, não olham pra trás, sabe? Cara, isso é uma coisa que me incomoda. O bom dia, o boa tarde, boa noite. Sim, sim, claro. Aquele mínimo de educação. Se a gente fizer o mínimo, né? A empatia pelo próximo. O resto vai funcionar normalmente. Isso de, sabe, licença. Ah, deixa passar. Cara, não vai ser um minuto na tua vida que vai... Vai fazer diferença de custar a educação. Pô, cara, desculpa. Pediu uma desculpa. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em abaixar a cabeça. Né? Em se reconhecer errado. Maneiro, cara. Pô, gostei de tu. Gostei de tu. Que é a única mensagem que eu tenho pra passar pra galera. O resto... Mas fala aqui... Tem alguém que você tem na cabeça, na tua irmã, em mente aí que... Ah, legal vocês chamarem pra vir aqui. Você pensou em alguém aí durante o papo aí? Ih, cara, tem muita gente. Ele vai passar pra gente. Eu vou passar pra vocês depois, mas tem... Não, porque... Depois a gente quer conversar com todo mundo. Depois que ele botar no Instagram, Fê, vai bombar. Vai bombar, galera, vai... Vai bombar, bota o Fê. Bota o Fê. Bota o Fê, pô. A gente tá indo bem, cara. Show de bola. Tá, tá indo bem. Valeu, Brunão. Valeu, Brunão. Obrigado. Muito obrigado. A presença aí. Eu que agradeço. Falar pra galera ali, nossas redes sociais. Arroba Desculpa Podcast. 10. 10 com Z. Tá aqui. Desculpa Podcast. Instagram, Facebook, YouTube. Todos os agregadores de podcast. Curte, compartilha. Hoje a gente esqueceu, porque foi tão boa a entrevista, que a gente esqueceu dos nossos agradecimentos. Ih, é. Dos nossos patrocinadores. Mas tá na abertura, pô. Tá na abertura agora? Tá na abertura. A abertura maneira agora, tem a abertura maneira. Tem, vou fazer um agradecimento também aos meus patrocinadores aí, a galera aqui. Fala aí, fala aí, fala aí. Vai, vai, então continua. Então, vamos agradecer geninhos.art. Geninhos. Cadê a geninhos? Não tá aqui no momento. Assim. Ah! Apareceu. Valeu, Cris. Nossas queridas almofadinhas com as histórias, com as histórias, com biografias dos grandes gêneros da humanidade. Esse aqui é o Santos Dumont. Bacana. Bigodinho. Isso aí a criancinha já vai desde pequena aprendendo. É. Tá dizendo aqui, as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. A gente é um trabalho teimoso. Ah. Teimosia pura. Teimosia pura. Teimosia pura. Mas o sucesso só chega assim, né? Mas é, cara. Os grandes pensadores aí, né? O Santos Dumont. É. Galera que você imaginar aí. Tentativa e erro. Tentativa. Quanto, quantos aviões ele não botou pra baixo? Porra. Eu tava brincando hoje lá na loja falando isso com um cliente do meu pai que é engenheiro. É. Acho que mecânico, se eu não me engano. A gente tava, tipo, meio que trocando umas farpinhas ali, né? Mas falei pra ele, cara, olha só. Nada na vida é perfeito. Nem a engenharia exata é perfeita. Senão você não precisava de teste. É verdade. Senão você não precisava de testar dez vezes pra saber se aquilo funciona ou não. Se só a teoria fosse ser perfeita, você não ia testar. Se tu ia fazer a conta, ia produzir, acabou. Não, é. Tudo funciona até um certo ponto. Exatamente. O que muda é o ponto. É o ponto. Sem contar vírgula e continuar. Mas é, pô. Tudo funciona até um certo ponto. Nosso segundo agradecimento, o Fê faz cachos. Especialista em cabelos cacheados. Cabelos cacheados. Vai tá aqui na descrição. Tá indo lá, Alexandre? Não, eu não, eu não. Tá precisando lá, hein? É porque cabelo grande, é pra menina. Se você chegar lá na... Eu vou chegar lá. Entra em contato lá, né? Entra em contato lá, fala assim, ó. Assisti o Desculpa de Guedes, que já ganha dez por cento de desconto. Isso aí, isso aí. Show de bola. Vai tá aqui na descrição. Oi? Combinou, combinou? Não. Você não combinou, a partir de agora tá combinado. Tá combinado, tá combinado. Com o Geninhos também. Comprou dois, você ganhou o terceiro. Tá falando besteira. Não, não, mas isso aí é verdade, isso aí é verdade, isso aí é verdade. Tá liberado o cupom. Aí, já liberou o cupom. O site geninhos.art. Compra lá, apresenteia lá. Que você ama. Tem mais algum recado, Bruno? Só agradecer o patrocinador. Qual é o patrocinador? Vai Lula, preparações. Vai Lula, qual é? Vai Lula. Já que era pra agora, né? Agora ele é aqui. Ele é Isabel. Sério, meu? Não sabia não. É aqui. Nosso amigo e desenvolve essa parte de preparação de cabeçote mecânica com a gente. E dá curso também, não dá? Dá curso, preparação. É, eu tô ligado, pô. Tem vários videozinhos aí bacanas no YouTube, a galera que curte. Vou dar uma olhada lá, vai levar você e vir aqui lá. E arrumou o clitec. Ele tava fazendo um Sandero RS lá, mas ele era. É, mas ele era. Fazer umas pacatas bacanas. É, o cara é bom, mano. Cara, referência. Conhecido. É, referência. É, de preparação. Tá vendo? Isso é outro padrão de convidado, rapaz. É, achar um Balula aqui, vamos. Chá um. Tem quantia Rôme e Sumodipas. Show de bola. Ele é um amigão. Galera, muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, 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 galera. Revisões sociais, com os compartilha. Valeu, 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 valeu. Valeu, muito bom. Caralho, velho. Dois horas. Desculpa. 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 Foi mal.